Olá torcedor, saudando você em toda parte do planeta ligado na tela da FCF TV Internacional Falamos ao vivo aqui da Arena Castelão, onde daqui a pouquinho a bola rola Fase semifinal do campeonato Cearense Superbet, o Ceará enfrentando a equipe do Ferroviário O Ceará por ter vencido o primeiro jogo, tem a vantagem de jogar por um empate Obviamente que o Ceará do técnico Wagner Mancini não vai se acomodar nessa vantagem Claro, pode usá-la e deve usá-la se necessário Porém, o Ceará enfrenta a equipe do Ferroviário, o Ceará jogando por um empate O Ferroviário precisando de uma vitória simples para levar para as penalidades Precisando de uma vitória de dois ou mais gols de diferença para avançar de fase Amanhã nós teremos a outra semifinal O Maracanã enfrentando a equipe do Fortaleza Desta vez, Fortaleza mandante Então, Fortaleza e Maracanã A partida que o torcedor cearense fora do Brasil também acompanha na tela da FCF TV Internacional Os torcedores já vão chegando na Arena Castelão Os torcedores vão chegando aqui na nossa transmissão E eu estarei ao lado de Tiago Donato para analisar tudo o que acontecer dentro das quatro linhas Tiago, muito boa tarde para você Satisfação enorme trabalhar novamente a seu lado Boa tarde, Igor Holanda Boa tarde a todos que acompanham a transmissão da FCF Internacional Para esse segundo jogo Essa volta semifinal Entre Ceará e Ferroviário Como você bem adiantou Realidades distintas Das duas equipes O Ceará teve uma semana tranquila Para se preparar para essa partida Conta com a volta Do zagueiro Matheus Felipe Que ficou ausente da última partida Em função da expulsão no Clássico Rei Enquanto que o Ferroviário Teve uma semana movimentada Jogou pela Copa do Brasil E acabou sendo eliminado da competição Nos pênaltis Então além do desgaste físico Também o desgaste emocional Dessa eliminação Mas a postura não muda Do mesmo jeito que o Ferroviário Precisou jogar para frente Pela Copa do Brasil para conseguir a classificação Vai ter que fazer isso hoje novamente Diante de um Ceará que como você disse também Não vai jogar feio Não pretende fazer feio Apesar de ter a vantagem O Ceará nitidamente vai jogar para frente Não quer depender Não quer passar nenhum susto Nessa semifinal Então teremos com certeza Um grande jogo Para todo esse público Que nos acompanha Brasil afora Os treinadores das equipes Falaram com a imprensa Falaram com a FCF TV Wagner Mancini falou Sobre a expectativa Nesta segunda partida Da fase semifinal Treinador do Ceará Falando com a FCF TV A determinação é para que o Ceará vá para cima Jogue o jogo E se por um acaso A vantagem for Benéfica para a gente Lá os 90 minutos Aí beleza Mas em cima dessa vantagem A gente tem certeza Que não pode ficar Porque ela é muito pequena Com um jogo de 90 a 100 minutos O Ceará tem algumas mudanças Em relação ao meu passado Matheus Felipe voltando Com a suspensão Mas ali no meu campo A gente observa o Lourenço Entrando titular Que é um jogador Que entrou no segundo tempo Entrou muito bem O que você espera Com a entrada desse jogador? Eu espero um pouco mais de intensidade O Lourenço é um atleta Que ele tem uma Uma movimentação em campo Maior Do que o Do que o Recalde que é um atleta Mais técnico Então com isso a gente espera Não só melhorar o sentido De marcação Como chegar mais à frente Finalizar mais É um atleta que Neste último jogo Bateu Faltas e chutou Bem de fora da área Então isso também Significa Que a gente pode Estar fortalecendo O setor ofensivo Está aí Wagner Mancini Falando sobre Os reforços Na sua defesa Com relação A outra partida Dentro da nossa transmissão Nós vamos Acompanhar Tudo de Ceará Vamos acompanhar Também tudo o que acontece No Tubarão da Barra O ferroviário Do Maurício Cupertino Que perdeu No meio de semana A vaga Na próxima fase Da Copa do Brasil Busca A reabilitação Não na Copa do Brasil Obviamente Porque realmente não tem como Mas busca chegar A uma final De Campeonato Cearense Nesta edição Do ano de 2024 E o Maurício Cupertino Também falou conosco Falou com a FCF TV Nós estamos vivendo Muito confiante aqui Preparei uma situação Para a gente poder Estar buscando O nosso resultado Que nos interessa Dentro aqui O Castão é um leu Muito confiante A gente viu na escavação Se é o Gabriel Vinícius Que tinha Quatro jogadores Bem ofensivos Essa deve ser a tônica Para o Ferroviário A partir do momento Que o Juiz apitar Se é um time Bastante ofensivo É uma situação Que a gente Já estou aqui Há 45 dias A gente acaba Começando um pouco Mais o elenco Eu acho que É um jogo importante Para nós Nós precisamos Ganhar a partida Para a gente poder Alcançar nossos objetivos E o que eu falei Então muito confiante Na preparação Que a gente teve No dia de ontem Para poder enfrentar O Ceará E fazer um grande jogo Está aí o técnico Do Ferroviário O Maurício Copertino Falando conosco Neste pré-jogo Vamos ficar com o seu ambiente O hino do Campeonato Cearense Sendo executado O hino nacional brasileiro E a torcida do Ceará Hoje em maioria Fazendo a festa Aqui na Arena Castelão E a torcida do Ceará Tivemos a execução Do hino do estado Do Ceará Agora vamos a execução Do hino nacional brasileiro Aqui na Arena Castelão E a torcida do Ceará O Hino Nacional Brasileiro Executado aqui Na Arena Castelão Os capitães das equipes Pousando para aquela Tradicional foto Campeonato Cearense Superbet para você Que está fora do Brasil Acompanhando com exclusividade Aqui na tela Da FCF TV O Ferroviário Enflita o Ceará O Ceará Enflita O Ferroviário Hoje nós conheceremos O primeiro finalista Vamos trazer Para você A escala da equipe Do Ceará Vai aparecer na sua tela A escalação do Alvinegro De Porangabu Sul Comandado por Wagner Mancini Richard no gol Camisa 1 2 para Rai Ramos 40 para Ramon Matheus Felipe Camisa 42 E o Matheus Bahia Veste a 79 Richardson Traz a 26 Castilho Veste a 99 Lourenço 97 Ailon De um lado Camisa 11 Eric Puga Do outro lado Camisa 16 E o Facundo Barceló Pode jogar Centralizado Pelo menos A expectativa Do narrador Na partida de hoje Wagner Mancini É o treinador Do Ceará Douglas Dias É o goleiro Do Ferroviário Ferroviário Do Maurício Copertino Vem a campo Com a camisa De número 1 Wesley Camisa 13 Geninho 15 William Rocha 26 Hernandes Veste a camisa 6 5 para Lincoln Wilker Traz a camisa 17 Vitinho Marcou o gol Na última partida Camisa 21 Gabriel Martins Camisa de número 11 22 Vinícius Alves E ele O ídolo coral Ciel 99 Vem a campo Capitão da equipe Do Ferroviário Vai aparecer na sua tela Também a confirmação Do quarteto De arbitragem Hoje A cargo do senhor Joanilson Escarcela Já vai aparecer A confirmação Da arbitragem Na sua tela O Thiago Donato É isso Nailon Numa ponta Eric na outra O Barceló Centralizado Antes de falar Com o Thiago Trazer a escala Da arbitragem Joanilson Escarcela É o árbitro Principal Nailton Júnior Aí o Toliveiras Júnior Auxiliar de número 1 José Moraci Auxiliar de número 2 Raimundo Rodrigues É o quarto árbitro Da partida E o VAR Fica a cargo Do Magno Cordeiro Thiago Donato É isso Na expectativa De um Ceará No 4-3-3 Talvez com O Barceló Centralizado O Castillo É verdade Como a gente Antecipava E até pelas Próprias palavras Do Wagner Montinha É um time Que vai pra frente Não tem essa postura De se defender Porque está com A vantagem No resultado Enquanto que o Ferroviário Faz a mesma coisa E não é diferente Vai ter de ir pra cima E acho que o problema Do Ferroviário maior Hoje é não repetir As falhas defensivas Da partida anterior Afinal Os erros Da defesa Acabaram custando Pelo menos Dois gols A favor Do adversário Hoje o desafio Do Ferroviário É não errar tanto E assim não comprometer Já o Ceará Tem a volta Do Matheus Felipe Como eu disse Um zagueiro experiente Que atuou muito bem No Clássico Rei Apesar da expulsão Então ele volta Pra fazer Quem sabe Uma dupla com o Ramon E aí os dois vão ter O encargo de segurar O ataque do Ferroviário Nessa partida Pra você que chegou agora Seja muito bem-vindo Aqui no horário De Fortaleza Dezesseis horas Alvinegros Portugal do início Bora Ferrão Tá participando Da nossa transmissão Deixa eu ver quem mais aqui Raimundo Neto Em Lisboa Michele Sales Torcedora Do Ferroviário Também segue participando As primeiras participações Do torcedor Na nossa Transmissão E o torcedor Quando vê a imagem Mais aberta Da Arena Castelão Pode até estranhar Nós não temos Um bom público Olha Muita gente Lá fora ainda Muitos torcedores Ainda do lado De fora Da Arena do Castelão Portanto O público Vai melhorar Ainda Para esta Semifinal De Campeonato Cearense Superbet Antes de a bola rolar Nós vamos ter Um minuto de silêncio Bola rolando Para você Ligado na tela Da FCF TV Em qualquer parte Do planeta A saída de bola Foi Alvinegra Primeiros minutos De bola rolando E você conosco Na Arena Castelão O Ceará tentava O primeiro ataque A bola acabou saindo Pela linha de lado Arremesso Lateral Que favorece a equipe Do Ferroviário Já cobrado Arremesso Despachada A bola para frente Ela sai pela linha de lado Posse de bola Agora é Alvinegra Toca a bola O Ceará O Ceará O Ceará tem a vantagem Do empate Nem por isso O Ceará vai abrir Bom de atacar Quem sabe agora O primeiro gol do Ceará Não foi desta vez Porque A defesa coral Fez o corte Jogou a bola para fora De qualquer maneira Arremesso Lateral Que favorece a equipe Do Ceará Da bola na frente Puga não alcança A defesa coral Cortou parcialmente Ela vai voltar Em favor do Ceará Chapéu feito Ela fica na ponta Será que vai conseguir Jogar a bola na hora O Lourenço Tem marcação dobrada Em cima dele Está ali o Gabriel Martins O Lourenço Conseguiu passar Conseguiu ganhar Levou a burduada Está valendo tudo isso Rai Ramos Faz o cruzamento Canelada Na bola do zagueiro coral Não conseguiu Fazer o corte Da maneira como queria Até tentou evitar O escanteio O geninho Bola fora Escanteio Para o Ceará Enquanto você observa O Rai Ramos Fez o cruzamento A defesa cortou Escanteio Cobrado Rapidamente Rai Ramos Chuta Com um desvio Na marcação Segundo escanteio Consecutivo É do Ceará O Castilho Não dá tempo Assinar meu comentarismo Tiago Donato Realmente Muito intenso O Ceará Neste começo de jogo A finalização Sem direção Tiago Donato Dois minutos E o Ceará Como nós falávamos O Ceará Mais ofensivo É E essa intensidade Ela tem tudo a ver Com o posicionamento Do time Você vê que o Ceará Adianta a marcação Tenta colocar O Ferroviário Já em desespero Desde o início Da partida Isso é uma estratégia Que pode ser Muito importante Para o time Alvinegro Até porque À medida que o tempo Vai passando O Ferroviário Vai sentindo Um peso maior A responsabilidade Em cima do jogo E aí O time do Ferroviário Não apresentou nada Nesses dois minutos O Ceará Já conseguiu Dois escanteios Então Mostra que realmente O Alvinegro Entra para ganhar A partida Quem estava ali Pelo lado esquerdo Ela vai ficar Em favor do Hernandes Lançou na frente Dentro da área A descida é perigosa O Vitinho se projeta Sai com o bólito Do jogador Do Ferroviário Era o Vitinho Era o Gabriel Martins Se projetando na área E o Vitinho também Nenhum dos dois Conseguiu ficar com a bola Posse de bola É pro Ceará Em cobrança De tiro de meta Midian Bispo Segue participando Marcelo dos Santos Torcedor do Ferroviário Torcedor do Ferroviário Torcedor coral O Marcelo Santos Assis Júnior Consulado do Alvinegro Em Coimbra Portugal Tocida portuguesa Brasileiros Que moram em Portugal Marcando sempre presença Na nossa transmissão Amanhã tem mais futebol Aqui na tela Da FCF TV Tem Maracanã e Fortaleza Fortaleza e Maracanã É a segunda semifinal O vencedor de Ferroviário É Ceará Enfrentando o vencedor De Fortaleza E Maracanã Quatro minutos Arremesso de bola Pro Ferroviário Hernandes Vai fazer a cobrança Se projeta por ali O Gabriel Martins O Hernandes Busca o Vitinho Conduz a jogada Na verdade era o Vinícius Alves Não conseguiu fazer o domínio Sobe a defesa coral Ela vai votar Em favor do Will Que despacha a bola pra frente O céu da combate Não consegue roubar Ela fica Em favor Do Ceará Que domina a bola Que cadencia Que passa a bola de pé em pé Em Richardson Passa Toca de lado Ela volta pro Raí Ramos O Felipe Todos a jogada Toca de lado Passa no pé do Matheus Bahia Tudo na quarta zaga O Felipe Quase cinco minutos Primeiro tempo Passa de bola Para o Ceará O Ceará valoriza O Ceará cadencia Mas sabe a hora de atacar Lançamento no meio Lourenço Prefere abrir na direita Para o capitão Aylon Termina Faz o giro Conduz a jogada Toca de lado Para o Raí Ramos Começa tudo Com o Richardson Passa em profundidade Não foi dos melhores A defesa coral cortou E acabou sofrendo A falta Um ponto interessante Tiago Donato Até o Aylon Capitão da equipe Na partida de hoje Na estreia do campeonato Cearense Contra o Maracanã Lá atrás No estádio Presidente Vaz Na primeira rodada O Aylon jogou Como se travante E o próprio Aylon Já deu entrevistas coletivas Falando que ele pode jogar Nessa posição Mais deslocado Para a direita É o Aylon Que apesar de ser um atleta Jovem Mas ele já é bastante Experiente E no início da sua carreira Quando se contou Lá no Internacional Em Porto Alegre Algumas vezes Ele já atou Nessa posição Então é um atleta Que tem essa característica De jogar em velocidade De buscar O ataque Diretamente Então ele tem Essa condição De atender A necessidade do jogo Para o Wagner Mancini Tem jogador caído O Gabriel Martins Está ali Caído ao solo Tentou passar Por dois marcadores Até conseguiu Só que na hora Que foi passar Pelo terceiro Acabou Levando burduada Ali Acabou caindo O jogador Do Ferroviário O Ferroviário Porque os erros Cometidos no último jogo Já deram Para o Ceará O mote de onde Ele pode tirar vantagem Em cima da pressão Dos zagueiros Então o Ferroviário Tem um dilema Para o jogo de hoje Que é atacar Mas sem se descuidar Da parte defensiva Posse de bola É coral Sai jogando Na esquerda Hernandes Quem aparece Ele começa Tudo na quarta Zaga Com Geninho Wesley Ciel se projeta Pelo meio A bola não chega No Ciel Vai ficar Em favor Da equipe Do Ferroviário Que consegue Progredir Sai jogando Na esquerda Com o Hernandes Bola longa Ciel Vai Ciel Vai Richard Melhor No goleio Richard Do Ceará A primeira Chegada coral O Richard Levou a melhor E é desse cara Que o Ferroviário Espera muito Ciel Ele tem que ser O protagonista Hoje De um grande jogo Para permitir Uma reação Do Ferroviário Nessa Semifinal Eu esperava Tiago Um gramado Mais pesado Numa condição Pior Mas confesso Que estou Surpreso Positivamente A drenagem Funcionando bem Da Arena Castelão Foi uma manhã Bastante chuvosa Em Fortaleza Choveu muito Durante toda a madrugada Mas Aparentemente Tiago Donato Não temos problemas Com relação Ao gramado Daqui de cima É um tapete A drenagem Do Castelão Tradicionalmente É muito boa E o que acaba Castigando Esse gramado É o excesso De partidas No início de temporada Como esse Onde nós temos O presidente Vargas Também sendo Utilizado Por algumas equipes Não conseguimos Ver ainda Um desgaste Tão grande Então isso favorece O bom futebol Mesmo em dias Chuvosos Como foi o caso De hoje Posse de bola Para o Lincoln Sai jogando Toca de lado Ela volta Na direita Para o Wesley Pintou o primeiro Marcador Tocou o passe Por dentro Vinícius Alves Wesley Ciel Faz a inversão Aqui na ponta esquerda Quem desce É o Gabriel Martins Vai para o X1 Pintou o primeiro Marcador E acabou Literalmente Pisando na bola Por isso que ele tem Que passar pelo Wilke O Wilke toca Para o Lincoln Toca a bola O Ferroviário Lincoln Acabou não recebendo O passe Arrubada é do Ceará E aí vem Punga Vai fitar o primeiro Marcador Vai para o X1 Prefere tocar na frente A bola passa No Facundo Barceló Barceló Se engancha com a bola Acaba não conseguindo Progredir E a bola foi cortada Pela defesa Ih Já está tendo Arenga ali O corte do William Rocha Foi na bola Só que o Facundo Barceló Não gostou Um gritou de um lado O outro gritou de outro E o Júnior se escarcela Conversa com os dois Para evitar Quem sabe Um cartão amarelo Aquela primeira Advertência verbal É isso Tiago O que eu falava No pré-jogo Pulga na esquerda Dailon na direita E o Barcelona Centralizado Posse de bola Favorava a equipe Do Ferroviário O lançamento Foi para a frente A bola foi longa demais E acabou Não chegando Em nenhum jogador Do Ferroviário Portugal de início A transmissão Apenas para fora do Brasil Exatamente A galera Mandando um alô Para a turma Que está no Brasil A não ser É que o torcedor grave Faça aquela Gravação de tela De seu celular De seu computador E mande Para seu familiar Mas Esta transmissão É exclusiva Para você Torcedor Que está fora Do nosso país Ainda tem gente Ainda tem gente chegando Ainda tem gente chegando Ainda tem muitos torcedores Do lado de fora Da Arena Castelão Porque nós tivemos realmente Porque congestionamento Muito grande Ali próximo A rotatória Nas dependências Da Arena Castelão Então o público Vai melhorando O público Vai melhorando Melhorando também Cada vez mais É a nossa audiência Porque o torcedor Vai espalhando Vai mandando mensagem Vai compartilhando O link Da nossa transmissão Se é o acionado Bola lúmica demais O Ramon Acabou Mandando Mensagem E acabou A bola Ficando em favor Do Ceará Sou de Fortaleza Mas moro Em Portugal O Jean Gomes Está ligado Na nossa transmissão Francesco Carioca Da Itália Curtindo Bora Ferroviário São os torcedores Interagindo Com a nossa Transmissão E o Richard Está resenhando Ali com o Ciel Porque o Ciel Acabou Cometendo Uma falta No setor De meio campo Nos últimos minutos Thiago Donato O Ferroviário Pelo menos Conseguiu Equilibrar mais A posse de bola Não criou Uma chance clara De gol Porém Já consegue Chegar ao ataque Já consegue Produzir algo Ofensivamente É Pelo menos Equilibra Em termos De posse de bola Porque o Ceará Começou um pouco Mais intenso Marcando bem Atacando E o Ferroviário Agora começa A equilibrar As coisas Mas eu confesso Para você Que para quem Precisa do resultado Eu esperava Um Ferroviário Até mais Para cima Para mim Há um pouco De deficiência No setor De meio campo O que faz Com que Por conta disso Os atacantes Do Ferroviário Ainda não apareçam No jogo O Ciel Principalmente Como eu disse De quem se espera Muito Então é esperar Esses próximos minutos Esses ajustes Estão sendo feitos Durante a partida O Ciel É o melhor De pesquisa E para cima Porque o jogo Está mais favorável Ao Ceará Pelo menos Até este momento Olha o Pulga Olha o Pulga Nossa Senhora Levou duas faltas No mesmo lance O Eric Pulga Vamos ver Se vai pintar A carta amarela Deram uma burduada Embaixo E fora da imagem O burduado em cima Deu para capturar Ó Uma, duas Dobraram a marcação Ali E acabou sendo Marcada A falta Ó Nossa Senhora Jogaram mais ríspida Porém Não pintou o cartão Amarelo A falta É para o Ceará Tem o Castilho E tem também Por ali O Matheus Bahia O torcedor Segue resenhando A galera Que torce Fortaleza Que está secando O Ceará Consequentemente Torcendo para o Ferroviário Segue resenhando A galera do Ceará Segue participando Os torcedores corais Também Continuem participando Continuem Interagindo Lançamento Para dentro da área O toque de cabeça Sem direção A bola Carou Criou-se Uma expectativa Tiago Donato Por conta Do primeiro jogo Que foi uma partida Realmente Espetacular Não é que o jogo Esteja ruim Esteja ruim Porém Se comparado A última partida O jogo está deixando Um pouquinho a desejar É que no primeiro jogo Ninguém defendia Um objetivo Dentro da partida Então Ficou as duas equipes Com liberdade Para fazerem Aquilo que Conseguissem de melhor E o Ferroviário Foi muito eficiente Naquele jogo A defesa do Ceará Ficou muito bem Em todas as oportunidades Que teve O Ferroviário Acabou operando Dois gols E matando duas vezes A partida E enquanto que hoje É diferente Hoje o Ceará Porque a vantagem Ele sabe Que pode fazer um jogo Mais pressionado Ele sabe Que pode marcar mais O adversário Pode adiantar A sua marcação Imprensar Empurrar lá O adversário No seu campo de defesa Tudo isso São estratégias Que mudam O comportamento Dos atletas Para esse jogo De hoje Então Isso é até Esperado Mas A partir do momento Em que tivermos Algo de desequilíbrio Tipo Um gol Para qualquer dos lados Pode mudar Completamente O cenário Dessa partida O torcedor Rafa Pontes Castro É da Calca É só falta dizer Que é lá Do Araturi Torcedor do Ceará Calcaiense Ligado Na nossa Transmissão Alex Soares Borovosão Manda um alô Para o Rubim Da DHL Direto de Porto Deixa eu ver O Miguel ZYQ Diretamente Rio Maior Portugal É incrível A audiência Da FCFTV No Em Portugal Que bacana Rapaz As ações De inclusão Na Arena Castelão Vimos a pouco A imagem De uma criança Com problemas De autismo Não é nem problema Uma criança autista Peço até perdão Pelo uso da palavra De devido Com o seu abafador Para evitar Que ela tenha Alguma crise Por conta Do barulho Posse de bola Favorável A equipe De Oceará Oceará Tenta marcar O primeiro gol Castilho Matheus Bahia Pulga Se projeta Por dentro Matheus Bahia Vai para cima Vai para o X1 A bola acabou Resvalando Na mão do jogador Do ferroviário Houve a vantagem Pulga Dentro da área Afasta a defesa De qualquer maneira Ela vai voltar Na direita Rai Ramos Por dentro Erra o passe E o Ciel Tem a chance De contragolpear A bola foi chutada Para cima E acabou Não sendo dominada Por nenhum jogador Do Ceará E o Márcio Cordeiro Do Tabapuá Deve ter pescado Muito cara Na lagoa Viu Márcio Cordeiro Está em Califórnia Ligado Na nossa transmissão E o Thiago Souza É do Potira Rapaz Muita gente De Calcaia Espalhada pelo mundo Ligada Na nossa transmissão O narrador Que vos fala Também é calcaiense Lá do Araturi Thiago Donato Segue participando Segue comentando Futebol Aqui na tela Do FCF TV Thiago O fato é que nós Não tivemos ainda Nenhuma chance Clara Nenhuma chance Daquela de levantar O torcedor Da arquibancada Ainda Né Thiago É É uma dificuldade Até porque as equipes Se armam E parece até Que tem um estilo Muito semelhante O Ceará Atua em blocos Então ele tem ali Pelo menos Três ou quatro No setor defensivo E quando o ferroviário Vai para o ataque Aí forma-se uma linha De cinco Para proteger ali O meio campo O ferroviário Deixa o Ciel Lá na frente Isolado E aí temos Uma linha de três Ou quatro Para tentar Municiá-lo E lá atrás Por uma medida De precaução Aí temos uma linha De quatro Defensores Sempre bem postados Ali para se prevenir As investidas Do Ceará Mas apesar Apesar do início Ter sido de predominância Do Ceará Nesse momento O jogo já se equilibrou O ferroviário Parece que tem agora Até mais espaço Para poder criar Jogadas de ataque E o I Love Tech Tentando Fazer um trocadilho Né Mandando alô Para o tio dele O Giuseppe O sobrenome Obviamente Não vou ler Aqui na nossa transmissão Joab Marques Não Aí também não Né O narrador É do Araturi Não é do Metrópole Também Não Participe Não estudei lá No colégio da polícia Na Amsterrão Mas se onde é Eu conheço demais Richard vai Fazer a Jogada Pega com a mão Joga na esquerda É porque quando o jogo Não está Muito movimentado E a gente tem que Correr ao chat Né Uma das técnicas Que nós Narradores Utilizamos Aí Ramos Produz a jogada Toca para o Matheus Felipe Zero para o Ceará Zero para o Ferroviário Dezenove minutos Para você Ligado na tela Da FCF TV E o Joab está pedindo E o Joab está pedindo Está dizendo que ele inaugurou o chat hoje Está pedindo um alô Para o Luciano Cavalcante Jardim das Oliveiras E Cidade dos Funcionários E Cidade dos Funcionários Justamente contra o Ceará Justamente contra o Ceará E o Richardson acabou Cometendo a falta A falta foi marcada É posse de bola favorável Ao Ferroviário O Ciel foi puxado Reclamou de toque O gol do Richardson Acabou Marcando a falta E o Feijó Transportes Está dizendo que tem família No Picuí Hugo Cujuto Metropolitano Também tem família Lá no Araturi O Xelas Também segue participando É isso O jogo ainda Não ingrenou 21 minutos De um jogo Que ainda Não teve uma chance Claro de gol Será que é agora? Será que é agora? Castilho Voltando para roubar Aciona Eric Puga Aposta de bola É do Ferroviário Na tentativa de finalização Travada pela marcação Escanteio Coral O terceiro escanteio do jogo Olha o Tiago E agora parece que o Ferroviário Vai para cima Como eu disse agora há pouco Mas como aparece E com isso A construção de jogadas Ela vai acontecendo Então o Ferroviário Tem que aproveitar Esse bom momento Para tentar converter Essas oportunidades Em gols Como aconteceu Na primeira partida O Ciel vai jogar a bola na área Deixa eu só ver se é ele mesmo Ele mesmo Autorizado Ciel Vai para a bola Vai para a bola Levantou Richard Vai no centro do gol Faz a defesa Aciona o Weilon na direita O Weilon já no setor de ataque Filtou o primeiro marcador Perdão O segundo caiu E a falta Foi marcada A pouca produção ofensiva O Tiago Donato Também passa No momento em que o Richard está caindo Está caído Perdão Vai necessitar De atendimento médico A pouca produção ofensiva O Tiago Passa também Por conta De que as principais estrelas Das equipes Ciel do Ferroviário E Eric Pulga do Ceará Estão bem marcados E os setores defensivos Levando vantagem sobre eles Eu diria que Não apenas estão bem marcados Como No caso particular Do Ciel Ele encontra mais dificuldade Para se movimentar Até porque Ele é um jogador Que sempre se posiciona Muito próximo Da zona de conclusão De jogadas Então por conta disso Salvo algumas exceções A gente pode verificar Ele não participa tanto Na criação de jogadas Já o Eric Pulga não Ele tem outra característica Ele é um jogador Que normalmente Aproveita essa zona De evolução Entre a intermediária E a grande área De defesa Do adversário E aí quase sempre Ele costuma Encontrar espaços Tentar jogadas Ele evolui Então ele se destaca mais Do que O Ciel Nessa comparação Que a gente está fazendo Entre os dois Então eu vejo Uma vantagem Do Pulga Por isso E por isso até É que ele também Participou mais do jogo Do que o Ciel E bem marcado E consegue produzir Se a bola não chegar Com aquele capricho Para que ele possa Colocar para dentro E o Ciel Considerar Mas existem jogadores Como o Richard Que não foi muito bem No Clássico Rei E o Lourenço Que volta E ele tem muita qualidade E sempre Dá muito trabalho A defesa Dos adversários Mais raiz Impossível O torcedor Coral Com o radinho De pilha no ouvido Lançamento Para dentro da área Buscando o Eric Pulga A defesa corta Lincoln Não recupera Para o Ceará E aí O Gabriel Martins Apenas para o teste Deixa a bola sair O arremesso de bola É para o Ceará Amanhã tem mais futebol Aqui na tela Da FCF TV Ao vivo Aqui da Arena Castelão 17 horas Horário aqui de Fortaleza E você consulta No seu fuso Quantas horas de diferença são Porque 17 horas Horário local Aqui de Fortaleza Nós teremos o jogo De volta Entre Maracanã E Fortaleza Fortaleza E Maracanã Partida que no jogo de ida Terminou empatada Por um gol a um Então ninguém tem vantagem Ou Maracanã Vencendo avança Para a final Ou Fortaleza Vencendo avança Para a final Em caso de empate Nós teremos decisão Por penalidades E tem um detalhe interessante Tiago Denato Caso o Ceará Vença A partida de hoje Além de avançar Para a final Já já eu falo Porque o cruzamento Foi na segunda Trave A defesa Cortou A arbitragem Marcou irregularidade No ataque Do Ceará E deu posto de bola Para o Ferroviário Caso o Ceará Vença O Ceará Vai terminar Na primeira colocação Geral Da competição Por conta Por conta que Fez uma boa campanha Na primeira fase Vencendo As duas partidas Venceu a partida Na semana passada E vencendo a partida De hoje O Ceará O Ceará O Ceará avança Para a fase final Como melhor campanha Com isso No jogo de volta Independente se será Contra Fortaleza Ou Maracanã O Ceará Teria a vantagem De mandar o segundo jogo Com a presença Do sócio Torcedor Alvinegro Igor Então é exatamente Isso aí Que causou Uma certa Confusão Nos últimos dias Se haveria Uma vantagem A vantagem É somente essa O de melhor campanha Ele tem O privilégio Do mando de campo Na partida final E com isso Seus sócios Torcedores Entram Sem precisar Pagar o ingresso Mas não há vantagem Técnica Não há vantagem De saldo de gols Não há vantagem Por exemplo De dois resultados Mais As duas equipes Finalistas Elas entram Em rigorosa Igualdade De condições E claro Quem vencer A primeira partida Aí sim Pode se dar O luxo De jogar Pelo empate A segunda A exemplo Do que aconteceu No ano passado E o Thiago Girão Está na Nova Zelândia Lá já é domingo E ele está dizendo Que já sabe O resultado Não dá spoiler Não Thiago Por favor Deixar a gente Descobrir aqui O resultado Brincadeiras à parte Thiago Seja muito bem-vindo A FCF TV Posse de bola Na direita A descida Era do Ceará O arremesso Lateral Que favorece A equipe Do Ferroviário Jogo morno Até aqui Jogo sem grandes emoções Zero para o Ceará Zero para a equipe Do Ferroviário E o Pedro Cavalcante Pode até ser verdade Pedro Não sei se ele está Com resenha Para cima do narrador E a Roberta E a Roberta Chibins Também está Na Nova Zelândia Então Vamos acompanhar Aqui Com os torcedores Do Ceará Do Ferroviário Do Futebol Ceará E se espalhar Em qualquer parte Do planeta Lembrando sempre Que nós temos a presença Do árbitro de vídeo Então O golanski Porventura Passe despercebido Por nós Narradores Pela arbitragem Poderá ser Revisto Pelo árbitro de vídeo Em jogador Do Ceará Caído Tive a impressão De ser O Facundo Barceló Deu para ver Aqui na imagem Aberta O Pulga Vai lá O árbitro Conversa com o Pulga Conversa também Opa Cartão Para o Wesley Cartão Para o Pulga O Wesley Fiquei na dúvida Se foi para o Wesley Ou se foi para o Wilker O Pulga Levou o cartão Tiago Fiquei na dúvida Se foi o Wesley Ou se foi o Wilker Que levou o cartão Amarelo Por parte do Ferroviário Daqui eu também Tive dificuldade Para identificar Mas logo A gente vai ter Certeza Quais foram A confirmação Oficial De quais foram Esses cartões Desse lance O jogo Igor Que a gente tem Que analisar Também O aspecto Disciplinar Apesar de ser Um jogo Nervoso Com duas equipes Em busca Do resultado Mas até agora Parte disciplinar Boa Os atletas Se respeitando Não é aquele Confronto Violento Então o que nós Podemos perceber Até agora É um jogo Franco Um jogo aberto Um jogo bom Em que os atletas Estão Buscando O mesmo Apenas A melhor Adição Para alcançar Seus objetivos Dentro da partida Com muito respeito Com muita franqueza Entre eles E o cartão Muito truncada Opa Colocar a mão no ouvido Vamos ter VAR Vamos ter VAR Confesso que eu não vi O que foi que aconteceu Daqui de cima Junius Scarsela Colocar a mão no ouvido Aquele sinal típico De que a gente Está ouvindo o VAR Conversa com o Ciel Você vê alguma coisa Tiago? Não Eu acredito Que o VAR Tenha analisado Se não seria o caso De uma expulsão Direta Ou se A marcação Envolveria Algum outro Jogador Mas aí Ficou O que nós Já havíamos visto Segue o jogo Aqui na Arena Castelão Posse de bola Para o Eric Puga Marcação triplicada Em cima dele Acabou Posse de bola Sendo para a equipe Do Ferroviário Wesley vai fazer a cobrança Cielo se projeta Por ali Se projeta Também o Vitinho Vitinho Deixa passar a bola Para o Lincoln Ela vai ficar No pé Do Matheus Bahia Matheus Bahia Acabou perdendo O Lincoln Pisa na bola Ela vai voltar Para o Cielo Tenta passar Marcação Dobrada também Para cima Do Cielo Posse de bola Favorável A equipe Do Ferroviário Ferroviário Que é o atual Campeão brasileiro Da Série D Acendeu de divisão Vai jogar Juntamente com o Floresta A terceira divisão Do campeonato Brasileiro Bola por dentro Bola por dentro Tenta por ali O Ceará Acabou levando A pior O jogador Alvinegro Caiu ao solo O Facundo Barceló A falta foi marcada A edição do lance Para você Na tela Da FCF TV Falta bem marcada Cometida aí Pelo Wilker Uma jogada De evolução Uma falta Da intermediária Uma zona Que leva Muito perigo Com certeza A defesa Do Ferroviário Douglas Dias Preocupado Protegendo Seu canto Esquerdo Conferência De jogadores Alvinegros Ali Tem o Castilho Tem o Matheus Bahia E tem o Rai Ramos O Ramon Está ali Mais distante O Ailon Também Tem Castilho E tem Matheus Bahia O Castilho Pega a distância O Matheus Bahia Pode bater Mais colocado Expectativa Do torcedor Do Ceará E aí o Lincoln Vai lá Conversar Com o árbitro Da partida O árbitro Deu um cara No Lincoln Segue o jogo Aqui na Arena Castelão Com falta Para o Ceará 33 Castilho Passa A direita Do gol Douglas Dias Apenas Acompanha Posse de bola Proferroviário E cobrança De tiro de meta E o Jalan Também segue Na nossa Participação Segue a sina Do torcedor Cearista E tentando derrubar O narrador Aqui na tela Da FCFTV Já deu tempo De se acostumar Com isso Né Igor Com certeza Tem a Deide Deixa eu ver Quem mais Tem o Simas O Jalan Tem vários E vários Trocadilhos Mas o importante É a participação Do torcedor De bola Para o Ferroviário Tenta o drible Ali Uma jogada De efeito Eric Puga Levou uma burduada E a falta Foi marcada E vai pintar Cartão amarelo Reclama O jogador Coral Eric Puga Levou Uma burduada Acabou a falta Sendo marcada Tive a impressão Do geninho Tiago Donato Sim Também Mesma impressão Que eu fiquei aqui Acho que o cartão amarelo Foi para ele mesmo Vamos ter a confirmação Daqui a pouco Mas você vê como O Puga Ele Aquilo que eu falei Agora há pouco Ele volta Ele participa Da Da Produção Da jogada Da evolução Do ataque Ele não é aquele Atacante Que fica Aguardando A bola vir redondinha Então isso O faz Um atleta diferenciado E muito perigoso E o cartão Foi de fato Para o atleta Geninho Camisa 15 Da equipe Do Ferroviário Posse de bola Para o Ceará O Ceará volta Até mais posse Nesse momento Matheus Bahia Por dentro Erra o passe E aí acabou Cometer a falta Do jogador Do Ceará A posse de bola Favorece a equipe Do Ferroviário Esse jogo Mais truncado Esse jogo Mais pegado Esse jogo Sem grandes emoções É favorável A equipe do Ceará Ceará Que venceu O primeiro jogo Por 3 gols a 2 Então joga Por um empate Então o próprio Wagner Mancini Falou Que o Ceará Não vai se acomodar No empate Na vantagem Do empate Porém se necessário O Ceará Obviamente Vai utilizá-lo E o André de Souza Na ração Ceará E se é diferenciada Eu amo O meu país Ceará Pois é Nosso jeito De levar futebol Nossa maneira De conversar Com você Torcedor Siga participando Siga Mandando mensagem Interagindo O Pulga Foi novamente Puxado E a falta Foi marcada Essa marcação Dobrada Para o Pulga Tiago Donato Dois Do Ferroviário Já está amarelado Você tem que ter cuidado O Tubarão da Barra Pois é Isso pode Dificultar O segundo tempo Quando realmente A gente começar A ter Definições Em termos De Ofensividade Das equipes Então o Ferroviário Sabe Dessa dificuldade Com certeza O seu treinador Nesse momento Já avalia Possíveis trocas Quando a coisa Esquentar mais Nesse jogo Porque vai esquentar Eu tenho certeza Posse de bola Para o Ceará Lançamento na frente A defesa cortou Ela vai voltar Em favor da equipe Do Ceará Tenta por ali O Rai Ramos Acaba perdendo A posse É Do Ferroviário Novamente A falta de ataque Foi marcada Torcedor cearense Quer ficar por dentro De tudo Que acontece Com o Ceará Com o Fortaleza Com todas as equipes Do futebol cearense Vá lá Na Federação Cearense De Futebol Acompanhe A Casa do Futebol Cearense Em todas as redes sociais Estamos no Facebook No X No Twitter E claro Aqui no Youtube Já somos Mais de 114 mil inscritos Eu falo somos Porque eu também sou Um inscrito No canal do Youtube Da Federação Cearense De Futebol Vem aí É o melhor Já está rolando O Campeonato Cearense Sub-17 E os jogos do Ceará Estão sendo transmitidos No nosso canal Aqui no Youtube Lançamento por dentro A defesa cortou mal Ela vai sobrar A batida Para o gol Travada pela marcação A Ilô volta Para fazer o corte A bola não chega No Ciel Vai no bate-rebate Ali A defesa cortou Na primeira Geninho Complemento Despacha a bola Para cima Ela foi cabeceada Vai Richard Jogou a bola Para cima De qualquer maneira A bola vai voltar É o Pulga Aqui deslocado Agora para o setor direito Conduz a jogada Vai para o X1 Tem marcação Tem sobra Pulga faz o cruzamento Fechado demais A bola acabou Batendo na rede Pelo lado de fora 38 Tiago Zero para o Ferroviário Zero para o Ceará Zero a zero Vantagem do Ceará Por ter vencido A primeira partida É e as melhores jogadas Do Ceará Continuam sendo Através do Eric Pulga Mais uma vez Ele aparece ali Com muito espaço Progrid E chuta A defesa acabou Fazendo o desvio ali Até achei que tivesse sido Tiro de meta Mas aí o Ceará Tem um escanteio A seu favor Sobe o volume A torcida do Ceará Aqui na Arena Castelão 39 39 em primeiro tempo Castilho Vai para a bola Autorizado Castilho Levantou O toque de cabeça Para dentro da área Sobe Geninho Vai Castilho Vai também O Gabriel Martins A posse de bola É favorável A equipe Do Ceará Sobe o volume O torcedor O Vinegro Aqui na Arena Castelão O Rai Ramos Vai cobrar O arremesso lateral Arremesso lateral Para o Rai Ramos Vai jogar A bola na área Com as mãos Na cobrança De arremesso A zaga cortou Matheus Bahia Faz o chute De qualquer maneira E aí naquela nova regra A bola bateu Na arbitragem A bola vai ser dada A posse Vai ser dada Eu acredito Que para o Ferroviário Tem uma galera Mandando mensagem Do chat É impossível Galera Somos quase 400 internautas Neste momento Impossível Acompanhar A bola rolando E acompanhar Todas as mensagens Do chat Principalmente agora Que o jogo Deu aquela Melhorada Finalmente O Thiago Donato Deu aquela melhorada No finalzinho Do primeiro tempo 40 minutos É aquela melhorada Que infelizmente Coincide também Com o jogo Mais amarrado Porque os dois times Começam a ter Uma pressão A exercer Uma pressão maior Um sobre o outro Nós vimos ali No início da partida Que o Ceará Teve mais liberdade Criou algumas chances Aí Nenhuma real E aí depois A coisa inverteu O Ferroviário Foi que passou a ter Um pouco mais de espaço E nesse momento Agora o que nós vemos É um jogo Mais disputado Até foi o momento Onde começaram A acontecer também As marcações De fatas E aplicações De cartões Então isso aí Faz parte também Do momento da partida E o Vitinho Juntamente com O jogador do Ceará Eu acredito Que foi o Matheus Bahia Acabou Havendo um choque Cabeça com cabeça Então Departamentos médicos As duas equipes Entram no campo De jogo Para Atendimento Aos atletas Olha o Tutuba Rapaz O Tutuba Que é sempre Atencioso Com a torcida coral Sempre Presente Nos jogos Do Tubarão da Barra Tem o protocolo Os torcedores As vezes reclamam Mas Não tem muito O que discutir Tiago A imagem foi Claríssima É É É Aquele Toquinho ali É Cabeça com cabeça Mas é o suficiente Para que Os dois Sentissem aí Essa Esse contato Mas eu A primeira partida Mas aí No segundo tempo Com os dois Conhecendo bem As características Dos seus atletas Nós podemos ter O segundo tempo Mais movimentado E O gols aparecendo Ciel Rouba a bola Ela vai no pé De Gabriel Martins A defesa Fez o corte O Gabriel Martins Divide A posse de bola É favorável A equipe Doce Arame No intervalo de jogo Tiago Donato Analisa Tudo o que aconteceu Neste primeiro tempo O Ciel E o Richardson É sarenga Está desde o começo Do jogo Richardson Dá uma burduada O Ciel Também Desconta E essa sarenga Está desde o começo Do jogo Arremesso lateral Cobrado por Richard Despacha a bola Para frente De qualquer maneira O toque de cabeça A bola vai sobrar Lá na ponta esquerda No alto No vídeo Do nosso internauta Vai para cima No marcador O Matheus Bahia Acaba perdendo Acaba não conseguindo Recuperar a bola O Matheus Bahia Ela fica no pé do Lincoln Mina Sai jogando Lá para o Wesley Gininho Acaba errando o passe Ela vai voltar Para o Aylon Vai daí Aylon Gininho Acabou Não conseguindo Finalizar A posse de bola É para o Ciel Recebe um passe Totalmente Sem direção Ciel Aylon recupera Ela vai voltar Em favor da equipe Do Ceará O Ceará Tentando marcar um gol Para lhe dar mais vantagem Punga Por dentro Vai para o X1 Lançou na frente A defesa não corta Vai Facundo Barcelona Protocol de lado Cruzamento Feito para o Aylon Não era o Aylon Não rapaz Quem estava se filtrando Por ali Eu acredito Que era o Lourenço Ela vai voltar Na direita Rai Ramos Faz o cruzamento Fechado Demais Trava a marcação Ela volta Novamente Para o Ceará Richard Passa no pé O Matheus Felipe O Castilho Mais deslocado Por dentro O Ceará Tem mais posse Neste momento O Aylon Agora está deslocado Lá para a esquerda O Punga Que está na direita O Castilho Pelo meio Faz o giro O Castilho Tem mais posse 44 Já já sobe A plaquinha Já crescemos Amor Atos Felipe Já no setor de ataque Toca Ela vai passar No pé O jogador O Ceará O Ceará De pé em pé Pulga Domina A esquerda livre Vem cruzamento Por baixo Pulga Fintou o primeiro marcador Tinha sobra Tinha sobra Por isso que O Pulga Não conseguiu Progredir Subiu a plaquinha Estão falando aqui No meu ponto Anetron O torcedor Vê também a confirmação Na sua tela 4 minutos Iremos até 49 minutos Tempo de acréscimo Compatível Com o que nós tivemos No primeiro tempo Um jogo Sem muitas paralisações Um jogo com Um alto percentual De bola Jogada E aí 4 minutos Está dentro O que a gente pode Chamar assim De quadrão Para uma partida Nessas condições Lançamento Feito na frente Bola longa Apenas protege A defesa Do Ceará Para ganhar Permesso Lateral E fica aquela Preocupação Tiago Donato A gente acompanha Nos últimos jogos O Ceará Não consegue Segurar a vantagem Nos últimos jogos Foi assim Com certeza O torcedor Do Ceará Fica preocupado Com relação Ao segundo tempo E a gente Não pode esconder Isso Do nosso Internauta E não podemos Também deixar De reconhecer Que isso também É um problema Para o Ferroviário Já você fala Tiago Porque o Wailer Robou O Wailer Gomina Tocou por dentro A língua do Ceará GOOOOOOOL Tolorenço Pro Ceará Novamente Numa bobeira Da saída de bola Do Ferroviário Finalzinho De primeiro tempo O Wailer Roubou a bola Você vê A repetição Do lance Na tela Da FCFTV Outra saída De bola errada Coral O Lourenço Se projetou Por dentro Na saída Do Douglas Dias O Lourenço Abre o placar Pro Ceará Aqui na Arena Castelão Tiago Donato É E se você Dizia Que o Ceará Tem dificuldade Em segurar vantagem Mas ainda O Ferroviário Eu falava agora Há pouco Da quantidade De gols Que o Ferroviário Toma Nos acréscimos E não foi diferente Agora No primeiro tempo Uma jogada Bem trabalhada Mais uma falha Da defesa Do Ferroviário Que por desatenção Permite que o Ailon Se adiante Ao zagueiro E conduza E ainda tem ali Um leve desvio Que deixa a bola Açucarada Pro Lourenço Só desviar Do goleirão Do Ferroviário E abrir o marcador Um placar Que se não Era justo Até agora Não podemos dizer Que agora É justo demais Porque o Ceará Foi eficiente E fez o gol Que lhe dá vantagem Até agora Na partida 1 a 0 Para a equipe Do Ceará Thiago Donato Poucos minutos Atrás Eu ia até Te indagar Sobre a saída De bola Do Gininho Que acabou Levando A uma jogada Perigosa No jogo passado Dois ou três gols Dependendo da visão Do torcedor Foram em saídas De bola Do Ferroviário O Maurício Cupertino Não percebeu Não que essa saída De bola Mais longa Por dentro Não está funcionando Contra o Ceará Olha Ele percebe Claro que ele dá Esse feedback Para os seus atletas Mas a questão É que O momento Quando não é bom Essas coisas se repetem E se repetiu E está aí o final Do primeiro tempo Fim de primeiro tempo Um pro Ceará Gol de Lourenço 0 Para a equipe Do Ferroviário Intervalo de jogo Intervalo Que se o placar Já não era favorável Pro Ferroviário Com 0 a 0 Com 1 a 0 A situação fica muito mais complicada Para a equipe Do Ferroviário A torcida Coral Mufina De um lado A torcida do Ceará Cantando do outro Vamos aguardar Os jogadores do Ceará Os jogadores vão ali Para a entrevista Com a turma da imprensa Com Vamos ver quem vai ali parar Estou vendo a imagem Mais aberta Aqui da Arena Castelão Que está fora Do vídeo do nosso internauta Vamos aguardar Para ver quem vai falar Por parte Do Ceará Me parece que é o É o Lourenço Que está ali Fora da imagem Do nosso internauta Ele mesmo Falando com a FCF TV Acredito que Vamos bem Pressionamos Dando o nosso melhor E graças a Deus Estamos sendo coroados Por essa primeira parte Ganhando de 1 a 0 Fico muito feliz Mais um gol E só glorificar Deus E voltar com a mesma postura Mas se Deus quiser Sabe aqui Que a classificação O Lourenço Falou conosco Continua falando O Lourenço Muito feliz Mas é o segundo gol já Tive aqui Muito trabalho Muita dedicação Graças a Deus Se Deus quiser continuar Assim com o resto da temporada É isso O Lourenço Falou aí Lourenço Falou conosco Falou com Federação Cearense De Futebol Através da FCF TV Por parte do Ferroviário Observa o Vitinho Lá embaixo Vai falar conosco também Infelizmente Ele não detalhe Eles foram felizes Mas Vamos embora Para o vestiário Ver o que o professor Tem para falar Para a gente conquistar Essa vitória aqui E ir para a final A gente ouviu aí Aí o Vitinho Falando justamente Sobre Essa questão Da desatenção Da defesa do Ferroviário O passe mais forçado Que acabou Originando O gol Do Ceará Sem nenhuma condição Segura Foi uma grande jogada Como diria aí Galvão Bueno Pode dar metade Para o gol Metade do gol Para o Aylan Aylan deu assistência E Lourenço Marcou O primeiro gol Do Ceará Que coloca o Ceará Em uma situação Confortável Não só na partida Em relação Ao duelo Porque um eventual Virada Do Ferroviário Levaria ainda A decisão Para as penalidades Então O Ceará Vence o jogo Mas ainda tem A vantagem De um empate Como eu falei O Ceará Vencendo a partida De hoje Independentemente De quem seja O adversário Na próxima fase Na fase final O mando de campo Do segundo jogo Será Alvinegro Com isso Os sócios Do Ceará Terão presença Garantida Aqui na Arena Castelão Bem Intervalo de jogo Tiago Donato Vou deixar você Bem à vontade Nesses minutos De intervalo Para você comentar O que foi Esta vitória parcial Comprou o Ceará Gol de Lourenço Zero para a equipe Do Ferroviário Beleza Igor Holanda Quem nos acompanha Nesse intervalo Pela FCF TV Internacional Nós vimos uma partida Com momentos distintos O Ceará Tinha a vantagem Mas Entrou na partida Buscando Pressionar O time do Ferroviário O Ceará Adiantou sua marcação Dificultando a saída De bola Do time do Ferroviário E com isso Teve até Algumas jogadas De ataque No início da partida Que Fizeram com que O Ferroviário Demorasse A entrar no jogo Isso favoreceu Muito A estratégia do Ceará Que era Logicamente Tentar tirar Aproveito Da vantagem Que carregava Do primeiro jogo Onde foi vencedor Pelo placar De 3 a 2 Mas Depois O jogo Mudou O Ceará Percebeu Que também Podia poupar Um pouco Do seu desgaste Físico Na partida Afinal Ainda teria Todo um segundo tempo Pela frente E com isso O Ferroviário Passou a Dominar mais As jogadas Passou a Ter mais Posse de bola E com isso Até Teve também Pelo menos Uma oportunidade Para inaugurar O marcador Nesse jogo Aqui na Arena Castelão Mas Passados Esses momentos Esses dois momentos Um para cada lado O jogo Ficou Mais disputado E aí Nós tivemos Os três lances De cartão amarelo Nessa Primeira etapa Os amarelados Aqui pelo Ferroviário São dois O Geninho Zagueiro Camisa 15 E o Ilker Meio campo Com a 17 E o Eric Pulga Também Levou cartão amarelo Ele que veste A camisa 16 Pelo time do Ceará E o Eric Pulga Foi a meu ver O jogador Com mais Que mais apareceu Nesse primeiro tempo Ele Criou jogadas Ele Apareceu Em conclusões Então foi um jogador Que gerou muito perigo Para a defesa Do Ferroviário Foi com certeza Um grande destaque Dessa partida Mas Quando se tem Gols E aí Eu falo agora Especificamente Do lance Que originou A vantagem Alvinegra Nesse primeiro tempo Quando se tem Gols A coisa muda Às vezes Você tem até Um jogador Com mais qualidade Um jogador Que apareceu mais E De repente Ele cede No lugar E é o que A gente precisa Fazer aqui agora Porque o Ailon Não apareceu Tanto Ele é um jogador Que tem uma função Tática Muito importante Nesse esquema Do Wagner Mancini Então O Ailon Aproveitou Uma grande chance Que teve no jogo E se não fez o gol Pelo menos Podemos dizer Que ele deu o gol Para outro companheiro Para outro companheiro Fazer Porque Na jogada Do gol Do Lourenço Ele se aproveita De mais uma Uma falha Da defesa Do ferroviário Acumulando Com as outras Que aconteceram No primeiro jogo Então ele se adianta No momento Em que há Uma Uma jogada Da Da direita Para a esquerda Do setor De ataque Do ferroviário Consegue interceptar Aquela jogada Bem de futebol Americano mesmo Ele faz a interceptação Vai para cima E só não faz O touchdown Porque ele passa Para o companheiro E aí O momento Em que ele serve O Lourenço Ainda conta Com um pequeno Desvio Na defesa Do ferroviário O Lourenço Recebe a bola Também com muita Categoria Diga-se de passagem Eu já vi Muito atacante Nesse Mesmo Nessa mesma Posição Do Lourenço Perder gols Assim Dignos Do inacreditável Futebol Clube Mas o Lourenço Não foi nessa não Ele teve frieza Ele teve categoria E colocou a bola Para dentro Deixando O Ceará Em vantagem Nesse primeiro tempo Quando Até mesmo Nós aqui Da transmissão Já imaginávamos Que o jogo Seguiria Para um 0x0 Nesse primeiro tempo Se o 0x0 Era bom Para o Ceará Que trazia Uma vantagem Do primeiro jogo O 1x0 Está ainda Melhor Então Ficou melhor ainda Para o time Do Ceará E é mais Desesperador Para o Ferroviário O Ferroviário É bom que se diga Que é um time Que Desde Final da temporada Passada Viveu um momento Muito bom O Ferroviário Disputou E ganhou A final Da Série D Depois de uma Classificação Heroica Conseguindo O seu retorno Para a Série C Do Campeonato Brasileiro Então Esse bicampeonato Da Série D Fez com que a diretoria De fato Começasse a pensar Com mais seriedade Para a temporada Seguinte Então chegou 2024 Uma boa parte Desses atletas Que compuseram A base de campeões Brasileiros Foi mantida Mas aí Houve uma troca De treinador Uma troca Que depois Mostrou-se Um equívoco A diretoria Corrigiu Esse equívoco Trazendo O Maurício Copertino Após o Fracasso Na pré Copa do Nordeste E O Ferroviário Até que fazia Uma campanha Boa Mas aí Veio Essa derrota No primeiro jogo Semifinal Contra o Ceará Foi uma derrota Dolorosa Para o time Do Ferroviário Tão dolorosa Que foi sentida Na Copa do Brasil O Ferroviário Disputou aí Uma Eliminatória Contra o Sampaio Corrê E acabou sendo Derrotado Nos pênaltis Depois De um jogo Muito bom No tempo Regulamentar Mas que não conseguiu Concluir As oportunidades Que teve Eu até diria Que o Ferroviário Teve Momentos Bem diferentes Nos seus dois Últimos jogos Se naquela partida Contra o Ceará No sábado passado As chances Aconteceram E o Ferroviário Se aproveitou Delas A eficiência Foi muito boa Nesse último jogo Pela Copa do Brasil Já foi diferente Ele teve chance E não Aproveitou Acabou pagando O preço caro Nos pênaltis Foi eliminado E além do fracasso E além do fracasso Psicológico Também a perda Financeira De estar fora Da Copa do Brasil Vem para essa partida Com uma responsabilidade Muito grande O peso de conseguir Uma vitória Para pelo menos Levar a decisão Para os pênaltis E aí sai Perdendo O que é Um fator Que desequilibra De vez A disputa Eu acredito Que agora Ou o Ferroviário Muda totalmente Os seus conceitos No jogo Ou o Ferroviário Vai todo Para cima Pelo tudo ou nada Ou então Dificilmente Conseguirá reverter Essa vantagem Para o Ceará Que agora É enorme Dois gols De vantagem A possibilidade De empatar Isso dá Um conforto Muito grande Para o time Do Ceará E aumenta O desespero Do Ferroviário Vamos ver Se isso Representa Um fator Positivo Vamos ver Se isso Representa Um Para O O sedor Para o espectador Nesse segundo tempo Ou se Isso não vai Mudar muita coisa Vamos esperar As mudanças Por ventura Dos treinadores E aí A arbitragem Já está voltando Daqui a pouco Os times Voltam também O Ferroviário Vai voltando Um olhar Mais Sério Do Ciel Dos jogadores Do Ferroviário Porque sabem Precisam De Um Um placar De virada Para levar A decisão Para as penalidades Quem não tem Absolutamente Nada a ver Com isso É o Ceará O Ceará Venceu o primeiro jogo Por 3 gols a 2 Venceu hoje Por 1 gol a 0 E a torcida Do Ceará Fazendo Uma bela festa Aqui na Arena Castelão O Ceará já voltou O Ceará não voltou Para o campo de jogo O Ferroviário Já está No campo de jogo O que chama a atenção Tiago Donato É que pelo menos Daqui de cima Não vi Nenhuma movimentação De mudança Da equipe Do Ferroviário Pois é O Ferroviário É o time Que precisa De mudanças É o time Que precisa Reverter Uma situação Que ele é Muito desfavorável Mas É preciso reconhecer Que essa Mudança Nem sempre Depende Também De mudanças De atletas Ela pode ser Uma mudança De esquema De proposta De jogo Mas eu acho Muito difícil Eu acredito Que o Ferroviário Deve ter mudanças Talvez não agora Mas no decorrer Do início Desse segundo tempo Para Como eu disse Para tentar fazer O imponderável É preciso Também arriscar Então O Ferroviário Vai precisar Ir para cima Para tentar Mudar Essa vantagem Que ficou Muito grande Para o Ceará Depois da vitória Parcial No primeiro tempo Aqui de cima Eu estou vendo Mudança No Ferroviário Vai saindo O camisa De número 15 Geninho Para a entrada Do 3 Henrique Vermonte Mudança Na defesa Coral Tiago Donato É uma mudança 6 por meia dúzia Que se explica Que se explica Pelo fato Do Geninho Já ter Um cartão Amarelo Então O Maurício Copertino Sabe Que se Vai precisar Ir para cima Ele precisa Estar com sua Defesa Bem composta Sem perigo De sofrer Com expulsões Então Essa foi A primeira mudança Clássica 6 por meia dúzia Porque eu já tenho Um zagueiro Amarelado Mas outras Podem vir Como eu disse No decorrer Desse início De segundo tempo Pela necessidade De ir para cima De atacar O time do Ceará O Ceará Que pelo que nós vimos Volta da mesma forma Que saiu O que não é Nada Demais Afinal de contas Não é Necessário Mexer naquilo Que está dando certo O Tiago Daqui de cima Eu noto Uma mudança No Ceará O gol Bruno Ferreira Vai entrar No lugar Do Richard Richard Teve um problema Físico No primeiro tempo Bruno Ferreira 94 No lugar Do Richard O mesmo comentário Que eu fiz Complicada Tiago Só para interromper Perdão Porque O Ceará Já perdeu O Fernando Miguel Para o resto Da temporada Por lesão Ninguém sabe O grau Da lesão Do Richard Espera que seja Esperamos que seja Algo simples De resolver Mas Ceará Talvez Tenha que ir ao mercado Para contratar Um goleiro Já já você fala Tiago Donato Porque a bola rola Aqui na Arena Castelão Um para o Ceará Zero para o Ferroviário O Ferroviário Tenta Cruzamento Segura a trave O toque de cabeça Do Matheus Bahia Primeira descida Coral Já gera Um escanteio Escanteio Para o Ferroviário Bruno Ferreira Portanto Está no campo De jogo O Ferroviário Tenta empatar O jogo No começo Do primeiro tempo Do segundo tempo Perdão Wesley Vai fazer A cobrança Do escanteio Vem bola Na área Primeira trave O toque de cabeça A bola Fica viva Vai voltar Para o Ceará Em contragolpe Lourenço Foi puxado Foi agarrado Vai subir O cartãozinho Amarelo Para o Vinícius Alves Camisa de número 22 Vai já já Aparecer a confirmação Na sua tela Um cartão Para o Vinícius Alves Justamente Por esse lance E essa mudança Tiago Donato Richard sai Por lesão Entre Bruno Ferreira Em relação ao jogo É uma mudança Também Seis por meia dúzia Não traz Grande diferença Até porque O Ceará Pouco foi atacado E o Richard Por sua vez Nessa primeira etapa Mas é como você disse A preparação Passa a ser Para a sequência Da temporada Porque o Ceará Já perdeu Um goleiro E Deus o livre Perca também O segundo O Ciel tentava Pela direita A defesa Do Ceará Cortou Ela vai sobrar Para o Ferroviário Que consegue roubar A bola O Vinícius Vermun Acabou cometendo A falta Fazley Alves Segue participando Eli Gomes Também Mandando mensagem O chat Obviamente Neste momento Mais Alvinegro E o Tarciso Dos Santos Segue participando É radialista Em Portugal Matheus Bahia Vai fazer O cruzamento Para trás A finalização Fraquinha Do Facundo Barceló Acabou O goleiro Douglas Dias Pegando a bola No centro Do gol Repetição do lance Para você Na tela da FCF TV Eu acredito Que esse passe De Thiago Donato Vem um pouco Mais Atrás Do que queria O jogador Da equipe Do Ceará Que a bola Um pouquinho Mais na frente Thiago O jogador Facundo Barceló É Mas ele não pode Reclamar não A bola foi servida Com muito espaço E faltou Categoria Faltou pontaria Eu diria Para que ele concluísse E aumentasse O placar Mas O início da jogada Aquela jogada Ali que foi O Eric Puga Na disputa Ali que acabou Tocando Lá para A evolução Do Matheus Bahia Foi muito boa Mostra o quanto Que ele é um jogador Realmente decisivo Na partida O Pulga Reclama Que está apanhando Que está levando Burduada De fato O Pulga Somente está sendo parado Com Altas Desta vez Foi o Lincoln E aí o Ferroviário Faz aquele rodízio Porque sabe Que o Pulga Já amarelou Pelo menos Dois jogadores Da equipe Do Ferroviário Sabe O Ferroviário Que se O Pulga For para o X1 Vai ser realmente Complicado Que o Ferroviário Conseguir Recuperar A posse de bola Domina a equipe Do Ceará O Ceará Tenta Marcar o segundo gol Nem precisa Basta não tomar 1x1 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 A placar Que favorece O Ceará 2x1 Para o Ferroviário Levaria a decisão Para as penalidades Qualquer vitória Do Ceará Como é que está Acontecendo agora Leva A decisão Para as penalidades Matheus Bahia Agora ele que pulga Se engancha Com a bola Acabou perdendo Vai Ailon Vai Castilho A bola passa No pé do Richardson Distribui a bola Na direita Ela volta Para o Ray Ramos Usa a jogada Domina Começa tudo Na quarta zaga É o Ceará Tiago Donato Não recuado Mas Também não tão ofensivo Assim Já noto o Ailon Mais centralizado Já está mais próximo De um 4x4 2 Apenas com o Pulga E com o Barceló Na frente É Mas continua Posicionado Você vê que O Ceará Adianta de novo A marcação Assim como havia Feito no primeiro Tempo Para pressionar O ferroviário E exatamente Criar condições Para Para digamos assim Nós termos Um jogo Disputado Mais no físico E aí o Ceará Pode tirar vantagem No meio Fáculo Barceló Será que Ventino Preferiu tocar De lado Cruzamento Por baixo Do Ray Ramos Com o desvio Na marcação Bola fora Escanteio Para o Ceará Escanteio Para o Gozão É clássico Da paz Aqui na tela Da FCFTV Campeonato Cearense Superbet Para você Vou já dar uma passada Na Série B Cearense Que está rolando Também Assim que a bola Parar de rolar Eu passo No Campeonato Cearense Série B É uma competição Que o torcedor Também pode acompanhar Na tela Da FCFTV Escanteio É para o Ceará Do lado Da direita Vem bola Na área Do Ferroviário Autorizada A cobrança O toque De cabeça Na defesa A bola Resvala No jogador Do Ferroviário Acabou Não ficando Difícil Para o Douglas Dias Fazer Na defesa Campeonato Cearense Superbet Que o torcedor Acompanha Com exclusividade Na transmissão Voltada para você Fora do nosso país Torcedor Cearense Também pode acompanhar Série B Pode acompanhar Já já é o completo Porque o Ailon Rouba Outra bola Tem passando Puga na direita Passando o Ceará Também pela puta Direita Bata o Roupa Douglas Dias No rebote Do Ailon A bola acabou Indo para fora Era o Barceló Que passava Pela direita O Barceló Acabou finalizando Douglas Dias Bata a roupa E o Ailon Acabou jogando A bola Para fora Agora Tiago Donato Outra saída De bola errada Do Ferroviário É verdade Proporcionando Mais um ataque Perigoso É porque O Douglas Dias Ele se projetou Para cima do Ailon Que ficou Sem fazer Algo diferente Do que fez Mas se o Douglas Para O Ailon Poderia Quem sabe Ter até municiado Ali O Pulga Que já estava Prontinho Para poder Só empurrar A bola Para dentro Então mais um lance Muito perigo Um ataque Muito perigoso Do Ceará Que vai para cima Está querendo Definir logo Não está querendo Deixar as coisas Para a última hora Não Ah é o Ferroviário Quem tem que ir para cima Sim Mas nós vamos tentar Decidir o jogo É assim que o Ceará Está pensando Nesse início De segundo tempo O Ceará Já criou Pelo menos Duas chances De matar O confronto Porque Cai entre nós Com 2x0 Fica muito difícil A reação Do Ferroviário O Ferroviário Não consegue Produzir Absolutamente Nada Ofensivamente Neste segundo tempo Já já tem mudança No Ferroviário O Maurício Copertino Vai conversando Ali Com alguns jogadores Do Ferroviário Como ele está de colete Não deu para identificar Aqui ainda Quem é É o Wagner Mancini Do Ceará E o Maurício Copertino Treinador Do Ferroviário De dois treinadores Semifinalistas Neste primeiro jogo De fase Semifinal Amanhã Tem o jogo De volta Da outra chave Outra chave Que tem Maracanã Que tem Fortaleza Que será decidida Amanhã Aqui mesmo Na Arena Carcelão Wesley Alves Está pedindo um alô Para ele E para a esposa Ediane Em Portugal Os dois Ligados na FCFTV Só não diz Para quem está torcendo Remessou o lateral Para a equipe Do Ferroviário Oito minutos Segundo tempo Para você Ligado na tela Da FCFTV Olha a pressa Com que saiu O Wilker Para a entrada Do Rafael Cachorrão Dezenove É cachorrão Ou é chorão Pois é Acho que é chorão Rafael Chorão Obrigado Thiago Pela correção Posse de bola Para o Ceará Desce pela ponta Facundo Por dentro Castilho Pulga Chutou E a arbitragem Marca Pênalti Porque a bola Resvalou Na mão Do jogador Do Ferroviário Estava com a mãozuna Aberta O jogador Coral Vai já já Passar a revisão Do lance Na sua tela Torcedor Alvineiro Aumenta o volume Vamos conferir juntos Com o torcedor Nessa imagem Não ficou tão claro É Não sei não Hein Thiago Tem VAR Vamos ver Teremos VAR Thiago Donato Certamente O árbitro de vídeo Vai Vai Revisar esse lance Jogadores do Ferroviário Reclamam No primeiro momento Thiago Donato Eu fiquei com dúvidas Se essa Eu tive a convicção No primeiro momento De que essa bola Bateu na mão Do jogador do Ferroviário Com a imagem Curso Realmente Eu fiquei na dúvida E olha o que está acontecendo João Nilson Escarcela Colocar a mão no ouvido Conversa ali Com os jogadores Do Ferroviário O jogador coral Reclama Thiago Donato Obviamente que a bola Não teria batido Em sua mão É Por esse ângulo De trás do gol Torcedor não perde Né Thiago Donato Nem o lance Aqui na tela Da FCF TV É um lance É um lance interpretativo Nessa situação O VAR Ele poderia no máximo Indicar o árbitro A rever O lance Para poder Ele mesmo Reafirmar Se mantém ou não A marcação Mas É um lance Que quando a gente Que quando a gente vê Sobretudo Nesse último ângulo Como você falou Aí já Deixa mesmo A impressão De que a bola Ela resvala Entre a barriga E o braço Mas acaba sendo Desviada levemente Pelo braço Do zagueiro Do ferroviário Vamos ver Se ele revisa Ou não O lance Antes da cobrança Vai olhar o VAR Vai olhar o VAR Porque É um lance Muito difícil Um lance Muito rápido O Eric Pulga Até pegou a bola Colocou na marca penal E a gente vai acompanhar junto A bola resvala Vamos ver O que a arbitragem Vai marcar É difícil É um lance muito rápido Até em câmera lenta A bola tem uma velocidade enorme Na finalização do Pulga Se ela resvala No corpo do atleta E depois no braço Resvala ali Na barriga E aí A regra diz Que não há penalidade É justamente isso Que a arbitragem Está verificando Por esse ângulo Tive a impressão De que a bola bateu Somente no braço Do jogador Do ferroviário É a questão É a questão É saber se ela bate Primeiro no braço Ou primeiro na barriga Vamos ver E olha Anulou a finalidade O Eric O Ronaldo Menezes Produz a jogada Protege Faz o giro Joga a bola na área Para absolutamente Tranquilo O Bruno Ferreira Fazer a defesa Pode falar Thiago Bom, então o que eu dizia É que se nós não tivéssemos O VAR Esse é o tipo Da marcação Que dá para Absolver A arbitragem A arbitragem Não poderia ser culpada Dada a grande dificuldade Que o lance impõe Você percebeu Que até em câmera lenta Nós tivemos aqui Uma certa dificuldade Imagine ele Lá dentro de campo Então se não fosse VAR E ele tivesse mantido O pênalti Não era o caso De crucificar A arbitragem Em absoluto Vitor Nascimento Segue participando Obrigado Ronaldo Ronaldo Menezes Segue participando Márcio Cordeiro também E o VAR Está lá para isso O VAR está lá Para auxiliar A arbitragem No momento em que Temos a imagem Recuperada O jogador Do Ferroviário Acabou Levando o chapéuzinho Maroto Rapaz Acabou até Caindo ao solo O Lincoln Foi o Lourenço Que deu O chapéu No adversário E o Ronaldo Menezes É É porque Ronaldo Também Da mesma forma Que o O árbitro Fica tenso Nós também Ficamos tensos Aqui Na cabine de transmissão Não com a marcação Não com a marcação Isso aí Faz parte do jogo Nós ficamos tensos Também para Levar para o torcedor A melhor maneira A melhor informação A informação Certinha Para que não haja Absolutamente Nenhuma dúvida Nenhuma dúvida Posse de bola Para o Ceará Em cobrança De falta Tiago Donato 1x0 Para o Ceará O pênalti Foi marcado Depois foi desmarcado Com o auxílio do VAR Mas a vantagem Continua Alvinegra É Pouca coisa mudou Em relação ao primeiro tempo O Ceará Voltou Tentando Impor A mesma condição Que fez No início do jogo Marcando em cima Tentando encurralar O ferroviário Sem dar espaço E com isso Deixar o jogo Mais físico E até agora Está sendo positivo Essa estratégia Olha o Pulga Traz para dentro Bate Douglas Dias No cantinho Fez a defesa De forma Tranquila A torcida Alvinegra Setor Norte A minha esquerda Pulsa Aqui na Arena Castelão Certamente Torcedor Cearense conhece O torcedor do Ceará Setor Norte Do lado Esquerdo No gol O Douglas Dias Posse de bola Para o ferroviário Tenta marcar O primeiro gol O Ceará Consegue roubar A bola passa No pé do Richard E o Pulga Não acelera tanto Vai para o X1 Pintou o primeiro marcador Acabou A bola sendo roubada Vai voltar para o Ciel Tenta Surpreender o goleiro Douglas O goleiro Bruno Ferreira Acabou A posse de bola Ficando fácil Para a defesa Do goleiro Do Ceará Pois é Ronaldo Menezes A regra diz Exatamente isso Que você está falando No caso de defensor Se a bola resvala Em outra parte do corpo Depois bater no braço O pênalti Não deve ser marcado O problema É que o narrador Que vos fala Não viu esse toque No joelho Se foi desta maneira E deve ter sido o mesmo O pênalti foi muito bem Anulado Por conta do Val Mas eu confesso Ronaldo Que no lance Ao vivo No lance Mais Rápido Eu não consegui ver Essa observação E aí o passo errado Para o Ceará A bola fica fácil Para o goleiro Bruno Ferreira E esse jogo Mais trucado Esse jogo Onde o Ferroviário Dá espaços O Ceará se defende O Ferroviário Não consegue atacar O tempo vai passando Tiago Donato Para o torcedor Do Ferroviário O tempo nunca passou Tão rápido Aqui na Arena Castelão Passamos de 18 É O Ferroviário É o Tem no tempo Seu maior adversário Nessa segunda etapa Até porque Já vem aí Desses fracassos Dos jogos anteriores Aqui eu me referi No intervalo E agora sabe Dessa necessidade De fazer não apenas um Mas pelo menos dois gols Para tentar mudar O panorama do jogo Olha o Ferroviário Tentando diminuir O marcador Bruno Ferreira Em dois tempos Faz A defesa De forma Tranquila Richardson Sai jogando Ela volta na direita Para o Ailon Por dentro O passo O Ceará Tentando marcar Grande jogada Individual Do Facundo O Barçaló Caiu ao solo Arbitragem Disse Segue o jogo A posse de bola A posse de bola É Coral Já já teremos mudanças O Marcelinho Camisa nova E do Ferroviário Vem pro campo Vem pro campo de jogo Pulga De robô Sem falta Segundo Com falta Segundo A arbitragem Tem que ter cuidado O Eric Pulga Pelo excesso de vontade Porque ele já tem cartazinho amarelo Tá certo que nesse lance Foi uma falta ríspida Para o amarelo Mas Se erra o tempo da bola O Eric Pulga Hein Thiago Donato Cuidado né O camisa 16 Do Ceará É verdade Tem que ter cuidado Até porque vem aí Uma finalíssima E ele pode ficar fora Do primeiro jogo Mas Comentando ali O lance do Vinícius Alves Você vê como a ansiedade Maltrata o jogador Se ele tem um pouco mais De calma De paciência Ele podia ter ajeitado A bola pro Ciel Ficava ali do outro lado Em melhores condições Quem sabe Para poder Marcar o gol Do Ferroviário Pintou o cartão Amarelo Me parece Que para O camisa De número 19 Do Ferroviário Rafael Chorão Entrou no segundo tempo Já levou o cartão Amarelo Tivemos substituição Também né No Ferroviário Isso Nós tivemos A entrada Do camisa De número 9 Marcelinho Apareceu a pouca Confirmação Na sua tela No lugar Do Gabriel Martins Camisa De número 9 Saiu 11 Portanto Gabriel Martins Entrou 9 Marcelinho E o cartão E o cartão Amarelo Foi para Rafael Chorão Camisa de número 19 Perfeitamente Tudo confirmado Torcedor segue participando Torcedor segue interagindo Segue mandando mensagem Lucas Lucas Mugni Nocear A camisa 10 E o Janderson 77 Vão para o campo De jogo E o Wesley Alves Bora Narrador Trabalhar Obrigado Wesley Alô Para você E para a Ediana Em Lisboa Portugal Ligados Na nossa transmissão E o Tarcísio Santos Concorda com a marcação Da arbitragem Segundo ele O pênalti foi bem Anulado O Lourenço Autor do gol Do Ceará Está indo embora 97 Entrando 10 Mugni E o 77 Janderson No lugar Do Ailon Vão aparecer As confirmações Das mudanças Na sua tela Italo Costa FCFTV Vai transmitir O jogo Do Fortaleza Sim Vamos transmitir Todos os jogos Do campeonato Cearense Superbet São transmitidos Aqui na Federação Cearense De futebol Amanhã Tem Fortaleza E Maracanã A fase final Também será Transmitida Então para o torcedor Não perder Absolutamente nada Torcedor Fica ligado Aqui no Youtube Da Federação Cearense De futebol Igor Opa As alterações No Ceará Elas já são Corriqueiras O Facundo Baceló E o Janderson Eles algumas vezes Já se alternaram Um entrando Ou saindo Do primeiro Para o segundo Tempo A mesma coisa Se pode falar Do Lourenço E do Lucas Mugni Então são aquelas Alterações Que mesmo que a gente Não diga que é Seis por meia dúzia Porque isso acaba Tendo um pouco De alteração Tática Mas são Alterações Que o Mancini Costuma fazer Quando quer Dar uma cara Nova Para o seu time Então talvez Com as redes sociais Da Federação Cearense De futebol Evandro Que transmissão top Valeu Evandro Obrigado Na nossa transmissão Wesley Alves Não gostou muito Da entrada Do Janderson Não Porque cá Entre nós O Janderson Ainda está deixando Um pouquinho A desejar Tiago Donato O fato De deixar A desejar Não tira A importância Dele Tático O Janderson É um jogador Que tem Esse perfil E foi exatamente Por isso Que o Mancini O manteve No elenco Então é um jogador Que para essas horas Para esses momentos Ele acaba sendo Muito importante Eu acredito Que nós vamos Perceber isso Na partida Porque ele tem Um porte físico Avantajado Ele é um jogador Que atrai A marcação E abre espaço A batida De longe Com o desvio Voltou Pulga Na trave O rebote Do Mugni Travado Pela marcação Quase Quase O segundo Gol do Ceará A vez de Contragolpear Era do Ferroviário Vai pintar Cartãozinho Amarelo Para O Camisa De número 79 Matheus Bahia E o Edvandro Está dizendo Que é Quase meu ex-vizinho Mora lá No Rondon Conhece demais Bati muita bola No campo do Carioca Edvandro Ligado Na nossa transmissão Heitor Feitosa Em Aveiro Portugal Leiria Também Conectado Conosco Através Do Eloilson Franco Olha galera Obrigado demais Pela sua mensagem Cruzamento Pro Ferroviário Na cobrança De falta Acabou Posse de bola Sendo Do Ceará E um detalhe Tiago Donato Nós precisamos Trazer O Ceará Hoje Não sofre Defensivamente Mesmo Quando o placar Estava em 0x0 Mesmo Quando o Richard Estava em campo No primeiro tempo O Ceará Não sofreu Nada Absolutamente Nada Defensivamente Coisa que não Vinha a acontecer Nas outras partidas É verdade Isso Tem a ver com A necessidade De jogar Precavido Do Ferroviário O Ferroviário Precisava Corrigir Primeiro Os erros De defesa Que tem sido Determinantes Nas últimas partidas Não conseguiu A gente viu Que o gol Do Ceará Surgiu Em mais Uma falha Defensiva E Agora Pressionado Ele não Consegue Produzir Lá na frente E nisso O Ceará Vai tirando vantagem Porque o tempo Vai passando E como eu disse A estratégia Do Mancini Agora É tentar Manter a posse De bola No meio campo Porque assim Ele não gera Perigo Para a sua defesa E pode jogar Nos contra-ataques Coisa que o Ceará Já sabe fazer Muito bem Se a gente for Analisar aí A grande parte Dos gols Que o Ceará Teve até agora Foram nessas circunstâncias Então Já é um time Que sabe Jogar Nessa Nessa condição Então Ele Pretende Adotar isso E deixar O Ferroviário Cada vez mais Pressionado Em torno Do resultado Que precisa Para reverter A desvantagem Na semifinal E a turma Agora está criativa Está colocando Os trocadilhos No nome Rapaz O Demi Manda um alô Para a Demi Para a Sara Ligados na FCFTV Assistindo o Ceará Diretamente de Westerville Ohio Nos Estados Unidos Amanhã tem mais futebol Amanhã tem mais futebol Para você Ligado na tela Da FCFTV A partir de 17 horas Horário Aqui de Fortaleza Nós teremos Fortaleza E Maracanã Ao vivo Com imagens Exclusivas Para você Fora do Brasil Fora do nosso País Para você Puder acompanhar De onde você estiver O Campeonato Cearense Superbet 27 Quase 28 minutos Você que lute Contra esses trocadilhos Viu Igor Não sei rapaz Eu fiquei na dúvida Se é trocadilho ou não Na dúvida Eu fico bem quietinho Aqui na minha Olha o Ferroviário Olha o Lincoln Tocou Ciel Para empatar o jogo Deu um corte Bateu Na trave O rebote Fica vivo A finalização Com desvio Para o gol Nas mãos Do Bruno Ferreira A melhor chance Do jogo Tinha que sair Do pé dele Do Ciel 99 Que finalização Pena para o torcedor Do Ferroviário Que a finalização Foi na trave Tiago Donato Repetição Nossa senhora Que corte seco O Ciel deu E acabou batendo Na trave Tiago É rapaz Que capricho Com o destino Ia ser um golaço A jogada do Ciel Com a categoria Que a gente sabe Que ele tem Com o espaço Que se der Ele Ele não deixa Por menos Mas é um Usamento Que criou muita dificuldade Para ele Olha o Pulga Railon Conduz a jogada Tocou o Facundo Vai marcar Bateu Em cima Do goleiro Era o Janderson Por ali Ocupou do espaço Que outra hora Era do Facundo Do Barcelona O Janderson O Janderson Teve a chance De ampliar o marcador E acabou E acabou batendo Em cima Literalmente Do Douglas Dias Em cima Do Douglas Dias Perdeu a chance De ampliar o marcador O Lourenço Passa e do Castilho Escanteio Para o Ceará Vem bola Na área O Ceará Querendo ampliar o marcador Cruzamento Sobe A defesa coral Para fazer o corte Ela foi Fica viva Vai Mugni Vai a defesa Não corta Complementa A defesa coral Joga a bola Para fora De qualquer maneira E a posse de bola Favorece a equipe Do Ceará E esse lance Tiago Do Ferroviário Bola na trave De um lado Finalização Com defesa Do goleiro Do outro É Para cada Para cada lance De perigo Do Ferroviário Em contra-ataque Perigoso Do Ceará Tem sido assim Embora a matemática Não seja Recíproca Nem sempre Temos isso A favor Do Ferroviário Então o Ceará Ataca muito Tem muitas chances Sobra na partida Ainda que o Ferroviário Tenha criado Essa boa oportunidade Capricho A bola Foi na trave E acabou evitando Que se queria Um golaço Do Ceará E o Feijó Transportes Está mandando Um alô Não posso dizer Para quem é Posso de bola Para o Ceará Vai Ailon Acabou perdendo O Mugni Não rouba Ela fica Em favor Da equipe Do Ferroviário Que tenta empatar O jogo Com 31 minutos A esquerda Está livre O Ceará Está impedido Pegou na bola Vai subir a bandeira Batou para o gol Bruno Ferreira Fez a defesa Só que O impedimento Foi marcado Na hora da corrida O Ceará Perdeu o contato visual Com a linha de defesa A linha de defesa Parou A linha parou O Ceará foi E o Nailton Oliveira Acabou marcando A irregularidade E também Nesse momento O Ceará Não consegue Ver E tem um companheiro Passando livre Lá do outro lado Ele podia ter ficado Neutro no lance E a arbitragem Entender que ele não Participou Da jogada Mas aí Ele não viu E acabou pegando Em pedido Começou Começou o aperreio Aqui no Castelão Viu Thiago Chuva Chuva Começou a chover Aqui na areia Castelão A turma que está Trabalhando lá embaixo Colocando a capa Usando guarda-chuva A nós que estamos Aqui na cabine Tudo tranquilo Tudo bem Bem calmo A imagem recuperada Mostra para você Hernandes Camisa 6 Levando cartão Amarelo Joab Deixar esse comentário Apenas no chat Tá Deixar esse comentário Apenas no chat Eric Queiroz Está pedindo Um alô Está mandado um alô É o Tom Lima também Torcedor do Ceará Deixa eu ver quem mais aqui Segue participando Galera 40 likes É isso mesmo Está baixo Vamos bater os 100 39 na verdade 40 agora com o meu Vamos bater ao menos os 100 galera Deixe seu like Interaja com a nossa Transmissão O Ferroviário tenta O Ferroviário não desiste Cruzamento Bruno Ferreira Sai do gol Faz a defesa De uma coisa O Ceará O torcedor do Ceará Não pode reclamar É de goleiro Na imagem recuperada Bruno Ferreira Que hoje Era reserva Agora está como titular Por conta da lesão Do Richard Acabou fazendo a intervenção E o Saulo Mineiro Vem aí Saulo Mineiro Vem aí O Chris Duarte Já comentou Já Mandou uma mensagem Aqui no nosso chat Talvez ele vá Colocar o Saulo No lugar do Eric Puga Para preservá-lo Já que tem cartão amarelo E o Bora Ceará Dezenove Quatorze Está mandando Alô Para o patrão dele O Feijó Transportes Raimundo Neto Também em Lisboa Marcelo Batista Em Guimarães Incrível audiência Da FCFTV Em Portugal Subiu a plaquinha Não deu para perceber Quem é que vai sair É o Puga Vamos ver É o Ailon Ailon saindo Para a entrada Do Saulo Mineiro Também era uma alteração Possível Ao primeiro momento Quando eu vi o Saulo Mineiro Ali A beira do campo Eu pensei Ele vai tirar o Ailon Mas também Por outro lado Eu imaginei Que o fato do Puga Já ter um amarelo Poderia preservá-lo É um jogador Agudo Que pode de repente Se envolver Em algum Algum lance Mais ríspido Mas ele não foi Conservador não Ele faz uma troca E muda mesmo A estratégia Na partida Thiago Laranjeira Em Castelo Branco Em Portugal Eu acho que a próxima competição A ser transmitida Pela FCFTV Poderia muito bem Ser o campeonato Português Incrível a receptividade Que o torcedor Cearense Tem Não só o torcedor do Ceará Não só o torcedor do Ferroviário Mas torcedor do Cearense Curtindo a FCFTV E todo mundo Através das transmissões Internacionais Torcida do Ceará Fazendo a festa Aqui na Arena Castelão Começou a chover O campo fica mais pesado A descida é do Ceará Janderson faz o cruzamento Sem desvio A bola acabou Indo direto pra fora E agora vai pro tudo ou nada Tira o volante Mauro Scopertino Lincoln Coloca O 10 Tarcísio Vai pro tudo ou nada Thiago Donato Olha No meu modo de entender Ele já foi pro tudo ou nada No início do segundo tempo Mas a verdade é que o nada Parece que tá mesmo A cara do Ferroviário Nesse jogo O time não se acertou Mesmo com as alterações A gente não conseguiu perceber Uma mudança de postura E o Ferroviário é vítima de si mesmo É vítima da desvantagem Que carrega do primeiro jogo É vítima do quase nada Que conseguiu Nessa segunda partida Então Não me admira Ver mudanças como essa Que dificilmente trarão Um resultado Nessa partida Que já se encaminha Muito favorável mesmo Ao time do Ceará O Ferroviário tem esse canteio 36 Quase 37 A torcida coral Ainda acredita A imagem ao fundo A torcedora cantando A torcedora incentiva Vai ser autorizada A cobrança O toque de cabeça Pra trás A bola fica viva Será que é o gol de empate Opa Tá valendo tudo isso A finalização A tentativa de finalização Acabou o Richardson Levando a pior O cartão amarelo Vai pintar Vamos dizer Acredito Não Moacir Ribeiro Está em Orlando Excelente transmissão Obrigado Moacir Deixa o like Galera Deixa o like Somos 400 internautas Neste momento Começa a chover Aqui na Arena Castelão E a turma Não quer nem saber A turma Liga o live Mesmo do celular Você já brincou De castanho Tiago Donato Quando era novo Mas acertou Em cheio Já ia comentar Não falou castanho O Richardson Acabou levando O Buduardo E a turma Do Ceará Não quer nem saber Não rapaz Liga os celulares Mesmo na chuva Pois aí O André Pense Na chulipada O Richard vai ficar Azul Até mais tarde Viu agora Vamos ser justos É o famoso Acidente de trabalho Tiago Donato É A gente sabe Que não houve Intenção nenhuma Mas é uma jogada Perigosa Dentro da área E da forma Como acertou De fato Foi um lance Assim Bem Bem violento Pro Pro momento normal De uma partida Mas olha O público Muito bom Ainda não temos A informação Do público Mas cresceu Bastante Desde o início Da partida Uma grande presença Do torcedor do Ceará Incentivando Seu time Em busca Dessa vaga Na decisão E como todo mundo Sabe Tem um valor Muito especial Para o Ceará Que quer estar Tentando Quebrar Essa escrita E evitar Esse hexacampeonato Do seu maior rival Eu fiz um silêncio Proposital Para que o torcedor Fora do nosso Brasil Fora Do nosso estado Obviamente também Pudesse acompanhar Um pouquinho Do seu ambiente Aqui da arena Castelão E o Leandro Salles Pois é Ele falou Castanha Jair vai entrar Se não for no lugar Do Richardson Eu estou doido Será que é no lugar Do Richardson Não deu para ver Aqui a plaquinha Até porque O Richardson Já está do lado De fora Com certeza Foi isso mesmo É Tem razão Leandro Salles Rapaz Ligado Na nossa Transmissão No nosso jeito De transmitir Futebol Escute um pouquinho Mais na torcida Do Ceará Quem desce é o Ferroviário Cruzamento Se é ou não alcança A bola ficou viva Na trave O Alcoutra Não faz Faz Gol Do Ferroviário Quem aumenta o volume Agora é a torcida coral Lançamento na direita A bola passou do Ciel Houve a finalização O Matheus Bahia Levou uma falta de sorte Desgraçada A bola acabou batendo Na trave Voltou no corpo dele E acabou sendo marcado O gol De empate Acredito que vai ser Dado gol contra E aí Thiago Donato 41 minutos O panorama muda Porque O segundo gol Do Ferroviário O eventual Segundo gol Do Ferroviário Obviamente Coloca O Ferroviário Vivo na disputa Coloca o Ferroviário Nos pênaltis Junto com o Ceará Thiago Donato Gol É E antes Que a possível Do Ferrão Venha meio Para os Pai Eu digo Olha eu adoro Queimar a língua Então o que aconteceu Eu não pensei Que o Ferroviário Pudesse reagir No jogo Mas esse Esse gol Ele realmente É um ingrediente No final Nessa Nessa partida Está longe ainda Do que seria O objetivo Do Ferroviário Na partida Então não dá Para pensar Nem mesmo Em um discurso de pênaltis Amanha é a superioridade numérica Do Ceará No confronto Mas pelo menos Recoloca o time Na partida Então vamos ver Como é que serão Esses minutos finais O Ceará Consegue roubar a bola Parcialmente Saulo Mineiro Não alcança Não alcança Nem o jogador Do Ceará Douglas Dias Faz a defesa E a torcida Do Ceará Subiu o volume Aqui na Arena Castelão Torcida do Ferroviário Também Não arreda Pé do Castelão Se é Ou não consegue Fazer o domínio Ela vai ficar Em favor da equipe Do Ferroviário 42 Quase 43 Arremesso Lateral Repara o Ferroviário O Godezina Está dizendo Como é que vai Para os pênaltis Se no agregado Está 4 a 3 Vai para os pênaltis Caso Repito Caso O Ferroviário Faça mais um Que esse é o objetivo Do Ferroviário Neste momento Para não restar Absolutamente Nenhuma dúvida Neste momento O Ceará Está indo para a final Por ter vencido O primeiro jogo Porém Um gol do Ceará Mata o confronto Um gol do Ferroviário Leva a decisão Por penalidades Janderson Araújo Segue participando Tem uma turma Mantido em 1 a 1 Ou uma vitória Posso de bola Para o Ceará Que consegue roubar Ela vai voltar Ela vai voltar Ela vai voltar para o Pulga Pulga dominou Conduz a jogada Olha o Saulo Olha o Saulo Vai para o X1 Tocou na esquerda Mugni Saulo caiu Mugni Levou vantagem Cruzamento Tocou por baixo Tempo de acréscimo Falta As duas equipes Pelo que nós vimos Apesar do Ferroviário Apesar do Ferroviário Apesar do gol de empate Pois é Cris Duarte Discussão filosófica Apesar do empate Do Ferroviário O Ceará Vai bem demais Consegue manter O controle do jogo Eu acredito Que a A questão é Porque o empate Do Ferroviário Veio num momento Até inesperado Talvez não se imaginasse Que poderia surgir ainda Uma falha Um gol contra Então O Ferroviário Talvez nem tenha assimilado bem O que precisa para o jogo Vai para cima Vai com tudo E aí Vamos ver Se vai conseguir Terá aproveito a tempo Porque o tempo nessa hora Está muito rápido Você vê que nós já Temos aí Dois minutos Dos acréscimos O Ferroviário Só tem mais cinco O tempo passa Muito rápido O Ceará Posse de bola É para o Ferroviário O Ferroviário Precisa de um gol Para levar a decisão Para os pênaltis O Ceará Precisa Apenas manter O placar de empate A arbitragem Vai correndo Para o outro lado Será que ele vai olhar Alguma coisa E não vai Pelo menos O sinal Não foi feito Verdade Vai ali Conversar com alguém No banco Vai chamando Alguém ali No banco De reservas Vai amarelar Para o camisa De número seis Doceará Rafael Ramos Rafael Ramos Por reclamação Elevar cartão Amarelo Marcos Aurélio Lima Paiva Segue participando Segue mandando mensagem Torcedor Ceará Segue interagindo Ciel Não foi acionado Dentro da área A defesa do Ferroviário Deu bobeira Roubada de bola Do Saulo Roubada de bola Do Saulo Vai marcar Torcedor Ceará Uma pedrada Do Saulo Mineiro Ele entrou Para isso Roubou a bola Da defesa Soltou Uma pedrada Um chutaço Do Saulo Mineiro Que história De pênaltis Narrador Que história De pênaltis O Ceará Vai para a grande final Vencendo o Ferroviário Na vida Vencendo o Ferroviário Na volta Que pedrada Do Saulo Mineiro Tiago Donato E quando tem gol Do Ceará O que acontece antes Falha do Ferroviário E que lambança Do Henrique Vermonte Na disputa O Saulo Não tem nada a ver Com isso Tomou a frente Dominou E com categoria Fez um golaço Olha o Saulo Mineiro Já fez gol No Clássico Rei Agora faz o gol O que está levando O Ceará Para a decisão Pode estar pintando Quem sabe O homem Para decidir O campeonato Em favor Do Alvinegro Um golaço 2x1 O Ceará Que talvez Nem merecesse Pelo momento do jogo Mas merece Por tudo O que fez Uma grande partida Mas temos aí Uma revisão Temos uma revisão Possível Toque de mão A bola acabou Resvalando Na mão Do Saulo Mineiro O Vata Lá Para isso Só se foi Isso O impedimento Não foi Porque a bola Veio O Saulo Mineiro Veio de trás Possível Toque de mão Sendo revisado Neste momento Vamos ver O Junício Escarcela Tomou A decisão Ainda não Está lá Analisando Vamos ver Parece que Desvia no braço Mesmo Gol Anulado Toque de mão Gol Anulado O placar Vai ser atualizado Para você Voltamos A igualdade No marcador E o Ferroviário Não desiste O Ceará Consegue roubar A bola Burduada No setor De meio campo No Saulo Mineiro Acabou sendo Marcada A falta E aí E aí A repetição Do lance Para você Acabou levando A pior O jogador Do Ferroviário Ó Os dois Para fazer Para fazer o gol Então Gol Bem anulado Mais uma decisão Acertada Da arbitragem Com auxílio Da arbitragem De vídeo Bola 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 ao chão Posse Favorável A equipe Do Ceará Com Bruno Ferreira E aí Como nós tivemos A revisão Do VAR Certamente Nós teremos Aumento Na quantidade De acréscimos Sete Já foram Passamos De 52 Para aguardar Subir a plaquinha Ih rapaz Levou a pior O jogador Do Ferroviário Daqui de cima Eu não identifiquei Quem foi Está saindo ali De maca Por isso Que uma certa demora Para o jogo Ser reiniciado Bruno Ferreira Na bola ao chão Inteligente Ganha tempo Tempo de acréscimo Atualizado Vamos até 54 9 minutos Portanto De acréscimos Como diria a turma Do rádio É a última volta No ponteiro Douglas Dias Vai fazer a cobrança De falta Para o Ferroviário Placar de 1x1 Que é totalmente Favorável Ao Ceará Douglas Dias Vai despachar A bola para frente Lançamento Na frente A defesa do Ceará Não corta A bola fica Para o Ferroviário Que tenta ainda Marcar o segundo gol Vem lançamento Para dentro da área Será que é um empate Ah Desse jeito É complicado Desse jeito Carra 2x1 Abra mais Absolutamente nada Comemora Eric Pulgar Comemora A torcida do Ceará Aqui na Arena Castelão O Ceará Passou Tiago Donato É verdade É verdade Um empate 1x1 Agora o Ceará Se prepara Para a disputa A finalíssima Amanhã vai conhecer Seu adversário Pois é Vitória do Ceará No confronto Na primeira partida 3 gols a 2 No placar de hoje 1x1 no agregado 4 gols a 3 O Ceará Fez grande campanha Na primeira fase 2 O Ceará Fez grande campanha Na primeira fase Viste o duelo Contra a equipe Do Ferroviário E aguarda o vencedor De Fortaleza E Maracanã Que duelam Amanhã na Arena Castelão Torcida do Ceará Tiago Donato Não poderia ser diferente Faz a festa Aqui na Arena Castelão Já já o Tiago Donato Volta Vamos aguardar E aí Preocupa rapaz O Richard Está saindo Mancando ali Vamos aguardar As informações Do departamento Médico Do Ceará Para saber A real condição física Do atleta Richard Arqueiro Do Ceará Faz a festa Torcida Alvinegra Aqui na Arena Castelão Vamos tentar ouvir Mesmo com o seu ambiente Jogador do Ceará Só não consegui identificar O atleta Primeiro que o nosso objetivo É conquistar Tudo que a gente puder Conquistar A gente joga no Ceará Um time grande Com uma torcida gigante E a gente tem que almejar Tudo que disputar Sobre o jogo Sinceramente A gente vem numa evolução Numa crescente É um time novo Montou dois meses A gente vem evoluindo Eu penso que foram Um dos melhores jogos Que a gente fez A gente pôde controlar bem Foi um jogo consistente Felizmente a gente tomou Um gol no final A gente tem que saber Também que a equipe Do Ferroviário É a equipe qualificada Não é à toa Que foi campeão brasileira Ano passado E vem fazendo boas campanhas Então é isso A gente fez o que tinha Que ter feito E agora é Preparar bem Que a gente já tem Um clássico quarta-feira Antes de pensar na final E o que é que representa Chegar na final Cara É A gente vem trabalhando muito Mas eu acho que Eu prefiro Chegar na final Não sendo Invicto e ser campeão Do que chegar Invicto e não erguer a taça Então é trabalhar forte Pra se Deus quiser E disputar bem E ganhar esse título Nenhuma preferência De Nenhuma preferência É disputar e ganhar o título Tá aí as entrevistas Pós-jogo Aqui na Arena Castelão E a torcida Chamou O time Imagem bacana Aqui na Arena Castelão Neste que talvez Tenha sido o maior público Depois obviamente No Clássico Rei Do Ceará Na Arena Castelão A torcida chamou E o time foi junto Vamos acompanhar Vamos às entrevistas Pós-jogo Com o atleta Do Ferroviário É o goleiro Douglas Dias Começa resolvendo a desclassificação No meio da semana Não é bom pra ninguém Mas pra torcida Que paga ingresso Ainda assim aplaudiram você Cara assim É difícil né Desclassificação Desclassificação Na mesma semana É ruim pra gente É ruim pra gente também Não é só pra torcida Pra nossa carreira Também é ruim Mas tem que dar Parabéns pro grupo Lutou até o final Nós brigamos ali Até o final Não era o momento Talvez Deus tá reservando Uma coisa melhor pra gente Então agora Vamos voltar a trabalhar Pra gente conseguir Um grande acesso Esse grande esperado acesso Pra Série B Com o Ferroviário Aí o Douglas Dias Continua falando ali Na entrevista Pós-jogo Cara assim Errou Eu digo uma coisa Errou errou todo mundo Errou lá da frente Até a mim Mas isso não Vai tirar O que o grupo fez também Fez um excelente campeonato Vem da crescente É ruim porque a gente Vem de busca Desclassificação na semana Mas a gente Tem que consertar Esses erros Pra poder Chegar na Série C Não acontecer Douglas Dias Goleiro da equipe Do Ferroviário Thiago Donato Deu o Ceará Deu o vozão Aguarda O vencedor Amanhã do duelo Entre Fortaleza E Maracanã É verdade E era esperado Era esperado Depois do Primeiro jogo O Ceará Conseguir se sustentar A vantagem Ainda que com um pouco De dificuldade Ainda que com um pouco De tensão De sofrimento Que foi Esse final de partida Mas acho que A entrevista Do Douglas Dias Ela resume Bem o que seria O meu comentário O Ferroviário Errou muito Acabou pagando Um preço muito alto Pelos erros Que cometeu Durante as duas partidas O Ferroviário Foi vítima De si próprio E o Ceará Tirou proveito Disso Foi eficiente Praticamente Concluiu a gol Todas as defesas Todas as falhas Grandes da defesa Do Ferroviário E aí Fica de consolo Para o Ferroviário Que vai disputar Aquela que É de fato A sua principal competição No ano Que é A Série C O Ferroviário Há muito tempo Tem esse sonho De voltar a jogar A Série B Do Campeonato Brasileiro E esse ano Parece-me que entra Com condições Até de lutar Por isso Mas os fracassos Anteriores É claro que pesam Pesa o fracasso Na Copa do Brasil Pesa o fracasso Na eliminatória Para a Copa do Nordeste E agora vai pesar Também Essa eliminação Diante do Ceará Mas Essa reação No final Até deu Aquele gostinho Para a torcida Do Ferroviário De que poderia dar certo Aquele gostinho De que Poxa Se a gente não tivesse Errado tanto Quem sabe Poderíamos ser Até mais Competitivos Mas o Ceará Não tem nada a ver Com isso E o Ceará Soube tirar muito bem Proveito De todas as Falhas Que o Ceará Que o Ferroviário Deu a seu favor Nas duas partidas Então Chega também Com Com muita qualidade O Ceará Que fez uma campanha Muito boa Na fase Classificatória O Ceará Que Tem aí Uma escrita Ruim Que foi mantida Para hoje O Ceará Parece que não Está dando sorte Jogando No Castelão Nessa temporada Só teve uma vitória Em seis partidas Que disputou Esse foi o seu Quinto empate No ano Jogando no Castelão E vai tentar E vai tentar quebrar Essa escrita Justamente aí Na decisão No Clássico Rei Ou Numa Numa decisão Contra O Maracanã Pode ser Contra qualquer um Dos dois E em qualquer Caso O Ceará Fará pelo menos Um jogo No Castelão Então O Ceará Tirou proveito De tudo isso Chega Como eu disse Com justiça E vai Mais uma vez Disputar A final Do Campeonato Cearense Nesse ano Poderá Estar disputando Contra O seu maior rival E aí a possibilidade De quebrar Com o Hexa Campeonato Ou então Poderá Disputar Contra o Maracanã Uma inédita Decisão E poderá De qualquer forma Assim Voltar A rota De conquistas Do Campeonato Cearense Então Vamos esperar Para o jogo De amanhã Quem será O adversário Do Ceará E já temos A certeza De que virá Uma grande Decisão Do Campeonato Cearense Valeu Valeu Tiago Donato Foi muito bom Transmitir futebol Ao seu lado Sempre é gostoso Transmitir futebol Para o torcedor Cearense Aqui na tela Da FCF TV Amanhã Estarei no Campeonato Cearense Série B Mas o torcedor Fora do nosso país Com certeza Acompanha as emoções De Fortaleza E Maracanã Dezessete horas Horário aqui De Fortaleza Amanhã Portanto Torcedor Cearense Tem oportunidade De acompanhar A segunda Semifinal Do Campeonato Cearense Superbet Valeu Valeu Torcedor Até a próxima Transmissão Porque futebol Cearense É assunto nosso E Maracanã Dezessete Dezessete Obrigado.